Música Boa noite, mais de 123 mil eleitores vão escolher no dia 25 do mês corrente os seus representantes para o Parlamento Nacional, incluindo os dois deputados dos círculos da diáspora. Os eleitores vão igualmente eleger os seus representantes dos poderes local e regional. Os partidos concorrem às eleições legislativas e autárquicas na Ilha de São Tomé, nomeadamente o MLSTBPST, ADI, BASTA, MDFMUL, UDD, SIDSTP, Muda, Partido Novo, Partido Verde, PTOS e MCI, PUM. Para a legislativa estão em disputa os 55 assentos da Assembleia Nacional, incluindo os dois que pela primeira vez vão sair dos dois círculos eleitorais da diáspora na Europa e em África. Na Ilha do Príncipe concorrem a União para Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP, e a coligação Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP. São estas forças que concorrem. A TVS, em simultâneo com a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, organiza este debate com os partidos políticos concorrentes às eleições de 25 de setembro. Entendido na sua essência, o debate é um momento alto de campanha eleitoral, de troca de pontos de vista entre os representantes dos partidos políticos que se propõem atingir o poder. São momentos privilegiados para dar a conhecer, não apenas as propostas eleitorais, mas também para vincar a visão dos representantes dos partidos políticos para o desenvolvimento do São Tomé e Príncipe. Algumas informações relativamente a este debate. Os convidados presentes têm dois minutos para responder cada pergunta. As réplicas não podem ultrapassar um minuto. Os representantes dos partidos poderão pedir o direito de resposta apenas imediatamente. A resposta será dada em 50 segundos. Para que o debate tenha elegância democrática, no respeito pelos valores morais e cívicos, não serão democíveis linguagens injuriosas, difamatórias e outras que podem ferir a moral e a dignidade de cada um dos representantes. O debate prevê-se que tenha uma derrução de 2 horas e 45 minutos. Quero fazer aqui a apresentação dos presentes. Temos Jorge Bonzusuz, presidente do MLSDP-PSD, Afonso Varela, membro da ADI, Levi Nazaré, membro do Basta, Gumolei Lima, da UDD, Adalberto Catamba, do MCI PUM, Elsa Garrido, do Partido Verde, Nelson Carvalho, do SID-STP, Tomás Vera Cruz, do Partido Muda, Edilson, boa morte, do Partido Novo, e Miguel Gomes, do MDFM, UL. E depois nós temos aqui também o nosso representante. O PTS está ausente, pois não se faz representar. Portanto, o nosso debate vai começar, e já começou desde que nós fizemos tanto a introdução. Então, queremos centrar justamente num tema que coloca a todos nós a questão da boa governação, que é uma questão transversal, sobretudo na gestão dos assuntos dos fundos internos, externos, e também a questão que tem a ver com a atração de investimentos externos, e que muito se fala que tenhamos leis mais atrativas para atrairmos os investidores. Nós fazemos, portanto, uma abordagem que é genérica e começaria justamente pelo candidato ou representante do MDFM, UL, Miguel Gomes. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos meus colegas aqui. Uma saudação especial a todas as mulheres de Santo Mãe e Príncipe, sabendo que hoje é dia nacional das mulheres, a nossa mulher aqui presente, do Partido Verde, uma saudação especial. A boa governação é um tema muito importante para o nosso Santo Mãe e Príncipe. Aliás, o nosso partido, o MDFM, UL, traçou isso como uma das prioridades para o partido. Porque, no nosso entender, nós achamos que o que falta a Santo Mãe e Príncipe é justamente esta boa governação. Podemos ter tudo, podemos ter recursos naturais, capitais humanos, capital humano, podemos ter infraestruturas, mas se não tivermos como gerir tudo isso, para nós falta-nos algo. O MDFM, UL, propõe como, para a sua boa governação, como ponto principal, nós precisamos nos entender sobre aquilo que é prioritário para Santo Mãe e Príncipe. Nós achamos que não é preciso mais cada um governar por si. Precisamos nós nos entendermos sobre aquilo que é essencial e prioritário para Santo Mãe e Príncipe. E nós achamos que um partido só não consegue governar Santo Mãe e Príncipe e continuarmos a fazer como nós estamos a fazer. e para que tudo dê certo no nosso entender, achamos que é necessário nós fazermos hoje diferente para que as coisas tenhamos impacto diferente. Estão esgotados os dois minutos. Chego. Exato. Bem, vamos, portanto, ouvir um outro representante do partido, talvez Tomás Vera Cruz, do partido Muda. Portanto, muito boa noite a todos. Sou o primeiro-ministro de Boa noite, na qualidade não só do chefe de governo, também como representante do MNSTP. Gostaria de agradecer e também prestar o meu testemunho a todos, a lida dos partidos políticos, mesmo àqueles que brilharam pela sua ausência. Gostaria de dar um especial reconhecimento à nossa companheira pelo Dia das Mulheres de Santo Mãe e Príncipe. E, portanto, começar por dizer que a boa governação é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Portanto, mesmo só olhar para o aspecto político da boa governação, o aspecto econômico da boa governação, o aspecto do mercário de trabalho da boa governação, o aspecto social da boa governação, o conjunto de todos esses aspectos permite-nos que nós possamos, de uma forma mais direta, promover o desenvolvimento econômico e social. Quando eu falo da boa governação política, eu refirmo, portanto, a que nós temos um país em que as questões políticas sejam tratadas de forma pacífica. Portanto, a relação entre o poder e a oposição tem que ser uma relação cordial. Portanto, o reconhecimento de que há um poder e que para que a democracia funcione tem que haver uma oposição também forte. Isso é fundamental. Ainda eu refirmo, em matéria da boa governação, que haja uma lealidade institucional entre os diferentes órgãos de soberania. A presença da República, o Governo e a Assembleia Nacional. Portanto, esses aspectos são fundamentais. E passamos para a boa governação econômica, o que é fundamental é que a gestão da coisa pública tem que ser transparente, eficiente e eficaz. A prestação de contas não pode ser uma coisa esporádica, ela tem que ser contínua, no qual participam os cidadãos, participam os partidos políticos, a Assembleia Nacional tem a obrigação de controlar o exercício da ação governativa e o cidadão, através dos mecanismos que nós temos na sociedade civil, tem que ter a possibilidade de poder monitorar essa governação. Portanto, que o orçamento do Estado e outros mecanismos de governação estejam disponíveis. Exato, já estamos esgotados os dois minutos. Passamos imediatamente a Bilho do Espírito Santo, para também dar o seu ponto de vista relativamente a essa questão da boa governação, tal como foi entendida, é que devemos ter o entendimento para que possamos ter uma boa governação. Este entendimento passa justamente pelos partidos políticos, mesmo aqueles que tenham assento parlamentar ou não, e a própria sociedade civil. Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de complementar todos os presentes, e especialmente a única mulher que temos cá, por causa do 19 de... De setembro. Para dizer que a boa governação é o principal pilar para... A Bilho posiciona corretamente o microfone para que... O principal pilar para o desenvolvimento de Santo Bem-Príncipe, porque o problema de produção é o problema que tem afetado de que maneira o nosso país. Nós, Movimento para o Progresso do Partido Novo, entendemos que é necessário que se crie uma instituição capaz de fiscalizar todas as outras instituições em Santo Bem-Príncipe, para que as coisas funcionem. Nós acreditamos que todos os partidos políticos presentes cá têm, são capazes de governar o país, compreendemos que as pessoas são capazes, mas não podemos confiar nelas. E nós entendemos também que depois das eleições, os partidos que ganharam... Podia, a Bilho, desculpa, interromper-lo, que se posicione corretamente o microfone para que as pessoas, os telespectadores, entendam... Falta de hábito. Entendemos também que qualquer partido que ganhasse as eleições, que ganhasse as eleições, deveria optar pela... pela opção de... criar um governo em que pudessem tomar parte de todos... elementos de todos, de todas as forças políticas, quer dizer, não só. Seria um governo do país, um governo de santo meio-príncipe, e não um governo partidário. Obrigado. Muito obrigado. Já que estamos, portanto, deste lado, vamos também ouvir o representante do partido MLSTP-PST, o seu presidente, Jorge Bonsus, hoje. Muito obrigado. O povo de santo meio-príncipe, seja louvado, hoje é santo já, 19 de setembro, um gogo da turma, o ala de santo meio-príncipe, e outro, outro, o que se acomodava. Um gogo da Nancy, disse o capa da Nancy. Portanto, queria aqui cumprimentar também os meus pares. Eu esperava ver aqui o líder do ADI, que acabou de chegar depois de tanto tempo de ausência, sobretudo ao chegar. Portanto, fez-me algumas acusações, portanto, imiscuir, enfim, na vida privada, com calúnias e difamações, mas isto, vamos ver, vamos analisar isso depois através da apresentação de uma queixa-crime, portanto, num outro momento. Esta temática da governança, da boa governação, fundamental. Portanto, nós temos as leis, a Constituição, a Lei Mãe, que cria todas as condições. Nós temos uma natureza que foi muito generosa. Temos aqui todos os ingredientes. Agora, o que nós precisamos, de facto, é a boa gestão da coisa pública. Uma gestão eficiente, eficaz, uma gestão inclusiva, participativa, e penso que, neste momento, com as redes sociais, nós sentimos a participação cívica cada vez maior. Portanto, o governo é escrutinado. Portanto, eu penso que, de hora avante, nada mais vai ser como o Dantes. mas, naturalmente, os santumenses precisam de se entender sobre, portanto, aquilo que é de interesse, de interesse de todos. Porque todos somos poucos para a ingente tarefa que temos pela frente. Muita gente invoca 47 anos. Acaba por ser 47 anos de incompetência de toda a gente. Mas nós não somos tão incompetentes assim. Portanto, eu vejo aqui cabeças brilhantes. portanto, é preciso, é possível arrepiar o caminho. É possível quebrar paradigmas, fazermos diferente. E é isso que eu espero de todos. Portanto, há um concurso de todos os órgãos de soberania e, sobretudo, esta participação popular. Nelson Carvalho, do partido CID. Bom, boa noite a todos. Esta questão, eu tenho poucas palavras, se calhar nem vai chegar um minuto. Eu diria, valorização dos valores éticos e cívicos, a unidade e o respeito pelas leis e o respeito pela coisa pública. Esta é o que nos falta em Santo Maio e Príncipe. Podemos falar de todos os temas, mas enquanto nós não respeitamos a lei da República e a coisa pública, vamos continuar sempre no retrocesso. Portanto, vou diminuir o tempo para dar a propriedade aos outros, que não vale a pena adiantar, porque não vale a pena argumentar, os argumentos já foram quase maior parte dito. Eu seria imediatamente para a Elsa Garrido do partido Verde. Boa noite, senhores, boa noite, boa noite, telespetadores, feliz dia das mulheres de Santo Maio e Príncipe. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer, um debate. é importante dizer, a boa governação para os verdes e para mim significa rigor, significa liderança pelo exemplo. Precisamos de líderes que deem exemplo, principalmente no momento em que estamos em crise, os líderes, os deputados, os ministros, os nossos líderes precisam de dar exemplo. em segundo ponto que é extremamente importante é a transparência. Infelizmente eu provei na pele o que significa tentar ser transparente, declarando a conta ligada à minha candidatura às presidenciais. Os tribunais deveriam levar isto como um exemplo, um primeiro passo, mas fui penalizada e hoje com o Partido dos Verdes depois dessas legislativas. Eu temo de apresentar as contas e vou esperar e digo publicamente que todos os grandes partidos apresentem as suas contas e só o depois é que os Verdes apresentem por temer de ser castigada. É muito importante o exemplo que nós queremos dar à nossa sociedade. Pequenos gestos se forem exemplares é bom que seja enaltecido porque se não faz recuar os perfis que têm vontade de fazer bem de demonstrar que podemos mudar. Esta é para mim é que significa a boa governação. Muito obrigada. Muito obrigado. obrigado a todos aqui presentes e em primeiro lugar aproveito para felicitar a todas as mulheres de Santo Meio e Príncipe as mulheres do movimento cidadão independente e do PUM e especialmente para felicitar a minha mãe. Para mim dizer aqui boa governação é reduzir-lo ao síntese do seguinte boa governação é combater a fome e a miséria extrema na comunidade rural dos filhos de Roça. A boa governação é garantir o emprego na Roça aos filhos de Roça. A boa governação é levar a saúde para a Roça que os governos sucessivos de 47 anos em Santo Meio e Príncipe sacaram da Roça arrancaram da Roça porque tínhamos tudo tínhamos hospitais tínhamos saúde tínhamos emprego e as políticas zeradas do governo sacaram tudo isto. Isto para nós é boa governação. Com as Roças reativadas Santo Meio e Príncipe poderá gozar dos melhores dias. É dar emprego dar saúde dar recuperar as infraestruturas das Roças e requalificá-las. Se fizermos isso sim estaremos a fazer a boa governação. De nada vale falar tanto se os nossos irmãos continuam a viver em extrema pobreza nas Roças continuamos a beber água com lama nas Roças continuamos a morrer por falta de acesso à saúde. Isto para nós é boa governação. Muito obrigado. Gumley Melima Boa noite Dr. Marcelino Boa noite a todos Como vê o Gumley Lima do Partido Uridemo é o mais novo cá nessa entrevista mas como o mais novo é de dizer-vos que o Partido Uridemo é da oportunidade à juventude. Não é o partido que põe o dedo mas sim é o partido da esperança para que essa juventude venha a dar uma mão a este país. Partindo de uma boa governação deste país não se faz uma boa governação sem pensar na justiça e uma justiça clara e também abrindo a porta para oportunidade para recurso humano. Primeiramente deve-se formar o homem para crescer. Agora eu pergunto estamos aqui formação pouco tem formado os nossos homens mas a esperança a juventude está aí está a tentar fazer alguma coisa está agora o que está a faltar é voltar a crescer. Então eu acho que o Partido Uridemo está nesta corrida para a justiça saúde e também voltar a dar um alavancar a juventude que é o recurso humano. Eu acho que é isto mais. Muito obrigado. Levina Zeré do Movimento Basta Obrigado Maximin pela palavra cumprimentar todo o povo de Santo Tomé e Príncipe e os estrangeiros que cá vivem conosco e que estão a trabalhar cumprimentar em especial todas as mulheres de Santo Tomé e Príncipe e a nossa colega panelista aqui presente pelo dia e cumprimentar também todos os representantes dos líderes dos partidos aqui presentes. Eu sinto um pouco ultrapassado por tudo que já foi dito sobre a boa governação porque é um pouco de tudo que já foi dito mas nem por isso vou deixar de dizer que a boa governação é tudo que não vimos tendo nesses 47 anos da independência é tudo que não vimos tendo nesses 47 anos da independência a boa governação pressupõe uma gestão criteriosa da coisa pública pressupõe órgãos do Estado com capacidade técnica e meios suficientes para fiscalizar essa mesma governação estou a dizer os órgãos de controle instituições de controle da governação controlo interno e controlo externo a boa governação pressupõe uma justiça que funcione a favor dessa governação que se pretende a boa governação pressupõe resolver paulatinamente os problemas da população independentemente de lá onde elas estejam quer nas zonas rurais quer nas zonas urbanas mesmo na diáspora isso é que eu acho que significa a boa governação é ter dirigentes com capacidade técnica reconhecida e com trabalho que mostra resultado e que o povo sinta que nós os dirigentes estamos a trabalhar dia a dia para o bem-estar da população e essa falta de instituições de controle de fiscalização para Lavinas peço desculpas estão atravessados muito obrigado eu acho que foi foi tudo que gostaria de dizer como já disse os outros já disseram obrigado representante do ADI muito obrigado uma saudação a todos os presentes naturalmente uma saudação para ser breve a todas as mulheres da minha terra uma saudação logicamente a todo o povo de São Tomé e Príncipe eu não gostaria que esse debate aqui se tornasse um debate entre o ADI e o MLSDP porque não foi esse o propósito o propósito é olhar para a frente o propósito é são as eleições que pensamos que deve-se inaugurar um novo ciclo de relação ou de relações entre os partidos entre o poder e a oposição mas lamentavelmente o senhor primeiro-ministro chegou aqui e a primeira coisa que fez foi dirigir uma ameaça uma intimidação utilizando uma ferramenta do passado quando deveríamos olhar para a frente eu digo ferramenta do passado porque essas coisas de intimidar de tentar jurisdicionalizar questões políticas é uma velha prática que data do século passado ou mesmo do final do século XIX nem do século XX por isso ponhamos isso de lado e olhamos para a frente a boa governação a boa governação eu discordo com algumas coisas aqui se disse que durante 47 anos não houve boa governação eu não digo isto eu digo é que cometemos erros e que precisamos corrigir muitas coisas porque se nós chegamos até aqui é porque de alguma forma fomos tentando governar há erros há erros houve erros houve erros os governos todos cometeram erros uns mais do que os outros mas houve erros houve melhorias mas para mim há três aspectos fundamentais na boa governação que eu gostaria de salientar primeiro é o respeito pelos direitos fundamentais e sem isto não há boa governação e começa aqui porque dentro dos direitos fundamentais há a liberdade de fazer de dizer de pensar de exprimir de trabalhar de escolher e dessa relação que disse Tomás Veracruz entre o administrado e o administrador entre o Estado e os outros segundo a questão da transparência que é fundamental porque se a democracia é o governo do povo é o controle do povo ele só pode controlar quando há transparência quando ele sabe se ele não souber não há não há transparência não há nada por isso muito obrigado bem daquilo que se pode deduzir das palavras aqui dos representantes há uma questão que é fundamental que tem estado a dominar a campanha que é o país precisa de reformas precisamos da nossa revisão da constituição que deve ser revista de acordo com a lei de 5 em 5 anos a última foi em 2003 a reforma da nossa justiça da nossa administração pública e etc qual é o vosso ponto de vista relativamente ao conjunto de reformas que o país deve proceder utilizando as palavras justamente da Fonse Varela olhar o país para frente isto é é uma pergunta para todos começa por mim naturalmente como está o que eu diria é que o país precisa de reformas e o país precisa de reformas em todos os setores da vida económica da vida política e da vida social mas a questão da revisão constitucional que é uma questão não me parece que seja a questão central portanto nós aqui cometemos os nossos erros relacionamos mal entre nós e culpamos a constituição agora se me perguntar a constituição não precisa de reformas não precisa de melhorias eu direi que sim mas esta não é a questão fundamental porque se nós pegarmos a constituição americana ela é de 1776 e é a mesma constituição que vigora até o dia de hoje e houve eu creio 11 emendas e nem todas elas entraram em vigor e a sociedade americana de 1776 não é a sociedade de hoje quer dizer que a nossa constituição é um falso problema quando se diz que ela é que entrava o nosso desenvolvimento portanto eu acho por exemplo que entrava muito mais o nosso desenvolvimento o código comercial que nós temos que é de 1889 quer dizer do século XIX para regular as relações comerciais hoje quando nós sabemos que o domínio do comércio da economia e das transações é talvez o domínio que no mundo global sofreu mais evoluções conheceu mais evoluções e é com esse código que nós gerimos o dia a dia obviamente precisamos de reforma na nossa justiça porque é fundamental na justiça porque porque ele é garante dos direitos fundamentais sem o qual sem os quais o cidadão não está livre não é capaz de expressar todas todas as suas as suas potencialidades não há garantia e aqui nós voltamos para a questão de investimento da questão da segurança quando nós vimos a forma tão banal como se arresta um bem já estão esgotados os dois minutos as outras pessoas queridão dar opinião relativamente a esta questão das reformas ok obrigado eu acho que o problema não está na reforma o problema está nos atores e isto é que nós temos problema em Santo Meio Presso e disse bem aqui o doutor Varela falou sobre a lei comercial e há mais leis ainda falando aqui no direito do consumidor no nosso país os produtos entram vendem são bons ou não são bons cada um come se tiver um problema de saúde ninguém respeita portanto isso é um conjunto e por outro lado é que cada um de nós nós queremos reforma sim mas cada um de nós queremos reforma da nossa maneira por isso nós entendemos se os 55 deputados estão na Assembleia Nacional querem reforma reforma todos os dias vão ler reforma reforma A reforma B reforma C qual é o problema mas como cada um quer a sua reforma não há entendimento portanto não há reforma por isso eu lembro bem na altura um político Santo Meio não vou dizer o nome pediu a unidade e apresentou um plano para nós entendermos e muitos nós ignoramos e eu fico feliz hoje com essa plateia toda que a primeira vez nós estamos a conseguir sentarmos dar para a cara um do outro e falar só que eu aproveito esse meu tempo para dizer-lhes alguma coisa quando se fala de gente da roça eu quero chamar a atenção sobre essa questão de gente da roça Santo Meio não precisa de mais divisão porque gente da roça houve muita gente da roça que andou no parlamento muitos anos que gente da roça não defendeu gente da roça e gente da roça saiu da roça veio viver na cidade e não costumou na roça nem investiu na roça portanto nós não podemos agora nessa questão da roça criar uma divisão maior do que nós temos vamos procurar unidade Santo Meio Poço não temos trabalhismo não temos tribo não vamos criar essas confusões porque vai meter-se na cabeça das pessoas qual que devemos começar a ter divisão no nosso país é importante que fique claro que o movimento de cidadão independente não pense em algum momento criar nem tribalismo em Santo Meio e nem discriminação é bom que isto fique claro e que não é propósito algum falamos sim de filho de roça e com muito orgulho que é a nossa identidade e falamos dela sim porque ela tem sido objeto de discriminação ao longo dos 47 anos da independência tem sido e falamos com evidência e factos vive na roça passa pela roça namora na roça faz viagem pela roça toda e vê qual é o estado da coisa hoje analisa a situação das infraestruturas faça foto de 1975 para a data de hoje estão esgotados portanto está esgotado o seu tempo muito bem eu gostaria de se é-me permitido falar daquilo que pensam os verdes nós acreditamos há reformas as reformas nós pensamos que um país como Santo Meio Príncipe não precisamos de seis distritos e para fazer essas reformas norte sul centro sim é necessário que sentemos todos à volta de uma mesa e que refletemos sobre a constituição da república sim até o nosso sistema político merece reflexão nem que convoquemos todo o povo a sociedade civil organizada os partidos políticos com e sem assento parlamentar para refletirmos sobre isso porque há sempre uma cacofonia entre os nossos líderes que muitas vezes não compreendem o que exatamente ou se talvez compreendem fazem de conta que não compreendem porque nós do outro lado há sempre uma cacofonia ficamos confusos o povo fica confuso não sabemos por onde devemos começar faz-se reforma no último ano do mandato de cada governo em cima do joelho para dar sei lá jeito a uma parte ou outra portanto temos sim que refletir sobre a nossa constituição da república refletirmos todos lançar um debate público sobre que sistema político nós queremos em Santo Meio Príncipe o que o atual provoca muitas vezes é muito importante é muito importante porque não podemos começar as reformas sobre não podemos começar as reformas institucionais sem pensar na questão da república eu queria 50 segundos 50 segundos 50 segundos então por favor relativamente a essa questão da reforma eu disse que sim que precisamos de reforma de alto ou baixo incluindo a constituição mas o que eu estou a dizer é que nós culpamos exageradamente a nossa constituição pelos nossos próprios erros bem, estão esgotados o seu lado é apenas isto ok bem, mas Tomás Véria Cruz por favor desculpa, muito obrigado eu acho que se olharmos para o nosso estado que é um micro estado que vem desde há alguns anos para cá vivendo para além das suas capacidades um estado que gasta mais do que aquilo que ele tem tem que ser reformado e essa reforma tem que ter várias facetas a reforma política é necessária portanto, se nós tivermos uma administração que é muito retórica porque o preço da soberania para um país de 200 mil habitantes é muito elevado às vezes eu digo que nós para comprar um carro de luz para um dos nossos dirigentes gastamos quase um dólar por cidadão se vocês compararem isso com a população da Nigéria ou com a população da República Democrática do Congo o esforço que nos pedem enquanto cidadão para garantir a nossa soberania é muito elevado portanto, nós temos que fazer reformas que reduzam o peso do Estado para que nós possamos viver com os recursos limitados que nós temos temos que na reforma diminuir os privilégios que os nossos governantes têm porque nós temos que ser realistas para que nós possamos fazer economias que possam ser investidas noutros sectores temos que fazer reforma da nossa distribuição pública para que ela seja mais produtiva e com maior produtividade sem isso as medidas para aumentar salário vão sempre encontrar o obstáculo do Fundo Monetário Internacional que vai jupir reformas muito mais drásticas do que aquela que nós queremos por isso é importante que nós pensemos nós próprios as reformas que nós temos que fazer é importante que a nossa governação seja endógena aquela parte de nós seja desenhada por nós conduzida por nós com a consciência de que se não o fizermos ela vai nos ser imposta de forma mais dura pelo outro portanto todo esse aspecto da reforma que vai para as forças armárias vai para a administração pública tem que ser pensada num conjunto de forma a diminuir o peso do Estado e podermos viver com os recursos que nós temos obrigado Muito obrigado Sim Miguel Gomes Obrigado Márcio A palavra reforma significa mesmo dar uma outra forma ou seja eu acho que todos nós concordamos que Santo Maio Príncipe precisa parar precisa parar precisamos repensar Santo Maio Príncipe e isso significa dar uma outra forma eu acho que a reforma é necessária não basta só estar a falar da reforma por falar como se fala muito hoje em reforma de justiça se aquilo que nós já temos aqui se nós não pararmos para pensarmos aquilo que nós queremos verdadeiramente para o país porque falar de reforma sem ter aquilo que nós pensamos que é prioritário primeiramente para nós darmos uma outra forma para o país continuaremos na mesma precisamos sim eu acho eu conscientemente eu acho que a maior reforma que temos que fazer é a reforma da mentalidade a nossa própria mentalidade nós pararmos decidirmos verdadeiramente aquilo que nós queremos e depois arrancarmos de novo na mentalidade é um processo longo mas temos que começar a fazer temos que começar a fazer porque se não porque o grande problema Santo Maio Príncipe não está está sim eu acho que está na mente de cada um na vontade política e na vontade de fazer as coisas de uma outra maneira de uma outra forma para dar outra forma antes de o tal Levi eu peço desculpas Levi Nazaré por favor obrigado eu fico extremamente satisfeito e eu constato isso aqui que aquilo que eu já venho dizendo há quase quatro anos está entrando na cabeça dos santomenses e como eu disse constato isso aqui eu tenho dito que nós os santomenses precisamos como disse o presidente do MDFM aqui agora parar e sentarmos todos à volta de uma mesa para nós definirmos qual é o rumo que queremos dar ao nosso país e a população que está nos ouvindo agora nos escutando sabem que eu venho dizendo isso já há anos o país precisa de reformas sim e reformas profundas o país está buente a olhos de todos a nossa constituição precisa sim de ser reformada alterada para melhorar mesmo o funcionamento do próprio Estado nós como deputados aqueles que são deputados sabemos que muitas vezes há entraves para realização de qualquer programa por causa da constituição e a evolução da sociedade da constituição já não ajuda é preciso fazermos alteração da constituição para algumas coisas funcionarem e eu quero aqui dizer que o Basta está disposto e declara aqui publicamente que está pronta para sentar com todas as outras forças políticas para nós fazermos a reforma da nossa constituição e outras reformas que o país precisa para arrancar são enormes obrigado Jorge Bonsuz do MLSTP PST muito obrigado um grande um grande tema naturalmente que há uma dinâmica das mudanças porque o tempo passa e o MLSTP que trouxe a independência reconhece que hoje já não estamos no tempo das revoluções não obstante a pandemia que nos obriga a quebrar paradigmas mas precisamos neste país de reformas profundas para enfim imprimir uma nova dinâmica um novo rumo portanto ao nosso ao nosso país naturalmente que para mudar as próprias pessoas têm que mudar-se ou automudar também para que estejam à altura para acompanharem e poderem concretizar essas mudanças no programa que nós estamos a desenhar para o próximo governo a reforma é precisamente o segundo eixo reforma do Estado de forma geral reforma da administração pública e valorização naturalmente dos funcionários e todo o resto portanto é preciso começarmos em algum lado bom nesta legislatura começamos pela modernização da justiça que é fundamental é um órgão portanto de soberania essencial e transversal para muita coisa mas naturalmente precisamos de tocar em tudo e uma reforma e aqui já foi foi dito não quero repetir uma reforma que seja endógena tem que ser uma reforma portanto um pronto a vestir que nos sirva uma roupa que de facto o Santo Mestre possa usar porque em muitos casos temos tido plágios relativamente aos regulamentos às leis a uma série de questões portanto e sobretudo temos que nos entender a volta de uma mesma mesa mas estava o catambo antes sim por favor obrigado deixe-me sabe sim sim pode catambo depois eu passo para o abril por favor sim perfeito entendemos que devemos pautar com especial realce tendo em conta o fruto da discriminação que tem sido realização de uma reforma agrária uma reforma agrária que passa justamente para redefinirmos as políticas agrárias de Santo Mestre e Príncipe uma reforma que passa neste mesmo setor que vai permitir devolver o emprego às antigas roças uma reforma que vai permitir que os agricultores efetivamente os camponeses os pescadores tenham a garantia de que quando se produz é capaz de ter um mercado capaz de abastecer uma reforma que permita efetivamente sabemos que a agricultura ela é subvencionada em toda a parte do mundo e da agricultura alimenta cada um de nós aqui se falamos em garantia alimentar como é possível na data de hoje não temos sequer um banco agrícola em Santo Mestre e Príncipe essa reforma vai permitir justamente a existência desse banco para poder dinamizar o nosso setor agrícola também vai permitir nos a mesma reforma que as infraestruturas agrícolas possam ter outros destinos uns para fins turísticos outros para fins universitários para que possamos efetivamente qualificar os nossos cidadãos os filhos de roça e não só nesse centro de ensino para assim galvanizar o desenvolvimento esperado em Santo Mestre e Príncipe Exato Abílio Mas onde está o Abílio Pois Obrigado De acordo com a explanação de todos podemos perceber que a reforma é indispensável só temos só temos só temos que arranjar uma oportunidade de sentarmos todos e discutir esta situação eu só queria dar um exemplo eu só queria dar um exemplo para o nosso Tribunal Constitucional a forma que os juízes são eleitos os nossos juízes no Tribunal Constitucional são advogados dos partidos políticos são os partidos políticos que os indicam e são eleitos em função disso logo eles lá terão que defender os partidos que os elegem Obrigado Muito obrigado Elsa Garrido Só Não, não Elsa Garrido está antes Então peço desculpas Eu gostaria com todo o respeito que eu tenho aqui pelos senhores que estão presentes estamos a falar de reformas e infelizmente há um clima de ódio e rancor que se transmitiu de geração após geração até a minha geração eu gostaria de saber como é que vamos começar reforma profunda como é que vamos começar destaca zero num clima e num ciclo de ódio e de rancor porque é o que nós sentimos a minha geração sente isso como é que os senhores vão ser capazes de estar à mesa porque estamos num clima eu não faço e não deixo fazer e quando estou a governar é propriedade minha não passo pasta ninguém sabe é uma confusão eu gostaria de saber porque antes de passarmos para a fase de reforma e falarmos e trocamos ideia os senhores que já governaram o país um após o outro estão dispostos a pôr a estaca zero fazer mesa rasa porque minha geração está cansada começa-se a fazer uma geração uma reforma se não dá jeito a outra parte a outra parte vai criar uma série de confusão introduzir uma série de coisas e o povo nem sequer compreende o que está a se reformar exatamente a nossa preocupação é essa nós estamos nós nos conhecemos todos em Santo Meio Príncipe a minha preocupação e a minha geração é de saber quem já governou fez o suficiente não fez o suficiente não importa quem está disposto a começar destaca zero e de maneira muito séria para nós realmente iniciarmos a reforma do nosso país de raiz ao teto e esquecer e começarmos de zero isto é muito importante porque os jovens estão desesperados minha gente a juventude está desesperada sem esperança de nada entra um governo entra o outro entra um partido entra o outro e falamos de reforma de reforma e nada vai adiante em plena cidade capital sim ruas secundárias ainda estão completamente destruídas nem sequer temos cinema ao ar livre meus senhores então já estão ultrapassados antes parece que está o Levin perdiu a palavra não 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 ok falando deste capítulo como Leilima sim eu aqui fico um bocadinho perpécio eu então triste porque quando os 55 deputados foram eleitos pelo povo em que um deputado sugeriu isto no plenário e que foi negado e hoje esta mesa dá a mão para uma atuária que errou sabemos nós que para o país desenvolver temos que partir para a reforma porque quando o deputado Levinas era gritou pediu o povo pediu os deputados na assembleia que fizessem isso ignoraram e é bom obrigado senhor do ADI por ter essa consciência que nós temos que fazer isso e aqui o povo todo de aberto não é ouvir isso eu acredito que depois dessa eleição quem vier ser vencido que pensa abrir uma mesa e a gente volta a estaca zero como diz a ela 50 segundos olha 50 segundos mas olha 50 segundos porque porque nós viemos para um debate para olharmos para o futuro e tudo mais e o senhor precisa de agradecer o senhor do ADI como se o senhor do ADI estivesse contra ou é por causa do ADI que jamais se fez as reformas ora não é isto nós todos aqui somos concordes em que o país precisa de muitas reformas eu só não estou de acordo infelizmente não temos tempo para explanar isso eu não estou de acordo com duas coisas primeiro é que se faça a tábua rasa já esgotaram 50 segundos duas coisas uma primeiro que não se faça a tábua rasa de tudo porque não é possível em nenhum país segundo eu também não concordo com reformas totalitárias que de uma vez se sente e que se faça todas as reformas é preciso escolher priorizar e ir fazendo paulatinamente a reforma é isso que tem que ser feito e isso toda a gente está na forma vamos agora portanto vamos agora a um outro tema porque senão portanto vamos ficar precisinhos se não fazermos tábua rasa vamos ficar sempre eu provoco tu me provocas vamos buscar a coisa do passado para vir para frente se não temos coragem de fazer mesa rasa e começarmos de zero somos todos irmãos o nosso país somos poucos nós nos conhecemos todos vamos continuar a transmitir até a minha geração a geração da minha filha e dos meus netos é esta a preocupação 30 segundos Tomás Varacruz Tomás Varacruz eu peço desculpas Tomás Varacruz algo que eu acho que é importante às vezes nós discutimos a reforma é um ato executivo às vezes nós complicamos muito pensamos que a reforma depende do parlamento não a reforma é um ato executivo um governo quiser fazer reforma ela faz a reforma e a reforma fica feita o próximo se quiser mudar muda dois a reforma da constituição ela é importante mas mais importante que a reforma é a reforma dos autores a melhor constituição do mundo com maus autores vai dar sempre mau resultado não tenham dúvidas exato nos 30 segundos pronto ia dizer mais qualquer coisa não mas isso é importante deixemos de empolgar a questão do ódio eu não odeio ninguém eu tenho aqui amigos em todo o lado falo com o meu primo Varela falo com o meu primo Nazaré falo com esse senhor falo com esse falo com ele há alguns atritos entre nós mas nós também pegamos o ato de empolgar essa questão porque isso resolve o problema a muita gente pensar que tudo se resume ao ódio a vingança nós temos um país com acusatrito mas não empolguemos essa questão ok 20 segundos 20 segundos relativamente a essa portanto ao que disse sobre o ódio geracional eu penso que não portanto possivelmente essa cultura política do ódio é uma coisa muito recente e que temos que acabar com isso rapidamente o Santo Mestre nunca foi assim somos todos primos somos todos parentes agora em relação à reforma de facto vamos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem portanto este é o espírito tem que ser o espírito da reforma sim Miguel Gomes quer dizer é o que eu estava aqui a pensar precisamos de uma nova cultura política e é isso que está na base porque justamente aquilo que eu fiz no meu doutoramento procurar qual é a cultura política que que reina em Santo Mestre e Príncipe e justamente é isso que está a nos faltar precisamos disso é por isso que eu disse que a maior reforma que temos que fazer é a reforma de uma mentalidade agora portanto uma outra questão vamos só esta cultura política passa por um pacto político social entre os partidos políticos sejam eles com assento parlamentar ou não e a sociedade civil eu vou mesmo começar porque lá onde eu terminei porque sem este pacto social Santo Meio Príncipe não arranca não vai arrancar sem um consenso sem aquilo que nós estamos a debater desde o início que precisamos nos sentar definir aquilo que é essencial e prioritário para Santo Meio Príncipe Santo Meio Príncipe não vai arrancar porque estamos a fazer a mesma coisa de sempre estamos a fazer as mesmas coisas e se continuarmos a fazer as mesmas coisas vamos ter os mesmos resultados o que é necessário para que se chegue a esse pacto político social dialogar priorizar Santo Meio Príncipe primeiro Santo Meio Príncipe deixar de lado os interesses pessoais os interesses partidários os interesses do grupo e pensar Santo Meio Príncipe Mas é esta mensagem que tem sido passada pelos partidos políticos na campanha da forma que o eleitor entende Nós o MDFM traçamos com o lema primeiro Santo Meio Príncipe e é isso que temos que pensar e é por isso também que eu estou aqui porque senão não entraria para a política estaria lá a dar-me a contribuição do outro lado Talvez está aí ainda como padre Talvez Não, não como padre eu sou professor eu sou professor na universidade eu sou escritor poderia dar-me a contribuição também desta maneira como professor a ensinar na universidade mas também escrevendo livros claro que como presidente de um partido político continuarei a escrever e tenderei a pensar e a investigar Santo Meio Príncipe Exato Alguém quererá pronunciar mais sobre essa questão do pacto político ou social Sim, Levina Zeré Exatamente Dá-me dar a senhora Obrigada Eu não faço parte dessas considerações Eu sou quem não tenho Ok Obrigada pela consideração Muito bem Reforma ao meu ver faz-se com as pessoas É preciso uma política um bocadinho mais humana dialogar um bocadinho mais por isso é que eu repito e volto a repetir existem reformas que devem fazer feitas nos primeiros anos de mandato para dar o tempo de explicar de conversar muitas vezes os partidos sem assento parlamentar são ignorados por mais incrível que pareça mesmo esses partidos sem assento parlamentar podem ter algumas ideias inovadoras como dizemos de maneira comum quantos são mergulhados a querer resolver a todo custo um problema raras vezes encontramos a solução basta chamar o vizinho que está observado de longe pode ter uma ideia e a coisa funciona então é dialogar reforma significa conversar a humanidade nós como nós temos nós nos conhecemos disse aqui o professor Jorge Blanos Jesus somos todos primos então que comportemos como primos chamem toda a gente toda a ideia bem-vinda faixa fusão o que tem acontecido em Santo Meio Príncipe é que reformas importantes são feitas no último ano do mandato a correr dessa impressão que estão a fazer reformas para arranjar um lado ou outro e a população muitas vezes fica de fora e Santo Meio Príncipe não tem aquela cultura de debate estamos em 2022 não temos um outro canal de televisão por exemplo não tem nada contra a TVS mas precisamos de ter e desenvolver uma cultura de debate que as pessoas tenham o hábito de debater se perder um debate não é vergonha nenhuma é simplesmente porque tem que fazer trabalho de casa que o povo tenha o hábito de cultivar ver os líderes os decisores políticos a debater de assuntos sociais e econômicos do nosso país o Evina Zeré obrigado e rapidamente para dizer mais uma vez as coisas que vem dizendo e que o movimento basta está sempre a dizer mesmo nesta campanha que nós estamos é preciso sim chamemos o nome que quisermos chamar um pacto de regime que seja mas não só dos partidos políticos e não só dos partidos políticos com assento parlamentar todas as forças vivas da nação mesmo a sociedade civil para mais uma vez pormos de acordo sobre as grandes questões que diz respeito a todos nós isso não é palavra bonita urge de facto fazermos isso e eu quero aqui chamar a atenção para uma coisa ou sentarmos a bem ou vamos sentar a mal não tenhamos dúvida se o país continuar assim um dia vamos ter que sentar eu estou a pedir para nós sentarmos a bem mas sentar a mal como? obviamente a frustração é tanta como a Elsa disse e que todos nós reconhecemos um dia o povo vai agir não tenhamos dúvida disso e já houve sinais recentes sinais recentes que não vou aqui citar mas toda a gente acompanhou o que aconteceu no caso da igreja o que aconteceu houve aqui sinais que a população está está revoltada por isso eu acho que nós temos que nos sentar e é possível eu quero aqui dizer quando nós chegamos antes de entrarmos na sala estávamos todos numa sala estávamos todos a conversar estávamos todos a conversar todos os partidos políticos eu conversei com o Varela Varela conversei com o com o doutor Miguel todos nós estávamos a conversar mesmo com a Elsa e eu disse assim mas por que que não podemos sentar e discutir o problema do país quando nós viajamos em missão aqueles que todos os partidos todas as forças aquilo eu até fico a dizer mas qual é o nosso problema lá fora nós estamos todos no jantar a conversar e a falar do país trocar ideias mas quando chegamos aqui parece que ficamos inimigos uns dos outros por isso nós temos temos que nos sentar e é urgente isso é urgente Obrigado Catam antes está o Catam não é? Pois Obrigado eu acho aí a questão aqui de pacto de regime o pacto social é meramente uma questão falsa questão porque nós atingimos um estado de um capitalismo selvagem onde cada maioria faz a sua justiça e da forma que bem o entender estive a sorte e oportunidade de ouvir ainda os presentes nós somos a nova nós somos a maioria começou assim o ditado e por ser a maioria fazia tudo que queria mesmo violando a lei surge outra força e resgata logo com outra expressão nós somos a nova maioria então é do reino onde a maioria sacrifica a minoria a maioria sacrifica os desfavorecidos a maioria sacrifica os filhos de Rosa e Santo Mense em geral é essa questão que nós temos que ultrapassar aqui e Santo Mense e Santo Mense tem pago na sua própria pele a expressão da dita maioria até a interpretação começou-se a fazer a interpretação de princípios jurídicos consagrados na constituição começou-se a alterar interpretações seculares do direito sobre o conceito próprio da dita maioria para satisfazer interesses de uns e outros e tem esse discurso como diz bem Elsa da véspera de campanha temos que unir temos que nos compreender em prol de Santo Mense isso é falsa questão isso é falsa questão obrigado Afonso Varela por outro lado sim olha sim sim nós vamos saltar já deste tema eu suponho que estávamos a falar da questão da cultura política e era da questão da cultura política e da mentalidade não eu tenho por mim eu tenho por mim o seguinte é que nós não somos capazes de respeitar as regras nós temos leis nós temos as leis básicas e essas leis básicas algumas até antigas nós temos carência de algumas normas embora em direito esse problema de carência não é propriamente um problema que não se resolva mas nós não somos é capazes de respeitar as regras se nós respeitássemos as regras todas nós teríamos nós reduziríamos o nível de conflitualidade que existe porque nós falamos aqui de conflitualidade não é só o problema do poder e da oposição é o problema dos tribunais é o problema do registro é o problema da administração pública de uma forma geral é o problema dos serviços dos impostos isso tudo é que faz com que haja esses atritos esse conflito que não permite apaziguar a sociedade é verdade que que os interesses aqui algumas pessoas falaram dos interesses os interesses estão na natureza humana estão na natureza humana estão na natureza dos estados por isso mesmo é que existem e devem existir as leis para se opor a esses interesses quando eles se manifestam de forma tão exuberante que eles apagam os interesses dos outros grupos porque o interesse haverá sempre mas deve haver a lei que impõe o limite que impõe o caminho a seguir porque pretender uma sociedade em que não há interesses de grupo de sociedade de camadas de regiões é pura utopia é pura utopia agora precisamos é de ser um estado de facto de direito onde se respeitam as regras do direito que estão em vigor exato os dois minutos alguém aqui quer ir lá portanto sim sim bom obrigado mais uma vez sabe eu acho que o maior nosso problema falando a questão do pacto social entendimento talvez pelo facto do estado ser o único empregador nesse país por isso é que nós passamos muitas situações aqui que nós chamamos de ódio rancor não é ódio o problema é que nós somos capazes de negar a coisa no momento próprio e nós aqui fazemos muitas promessas disse aqui da nova maioria a maioria e alguém acabou de dizer aqui que cada maioria faz a sua reforma é de um exemplo claro não vou falar o governo não vou falar o nome do governo um governo quando entrou o que é que fez tirou o juiz colocou o juiz quando entra outro o que é que fez tirou o juiz colocou o juiz e vamos perguntar essas regras ou normas os critérios que adotaram está de acordo a lei toda a gente manifestou gritaram fizeram mas tudo continuou o poder decidiu está decidido eu fui alvo disto em Santo Médio perseguiram até minha família isso traduz em que e é que está o problema agora se nós queremos ser realmente comunistas está casero tábua rasa será vai funcionar sentamos todos na mesma sala estamos aqui todos disse alguém 55 deputados nós falamos sobre a questão dos atores de cada processo fazemos por que o colega aí do do MCI fala sempre a questão da roça é certo ponto de razão que ela não se investiu muito na roça e as pessoas da roça são elas que ficaram ali também sem que ela digamos não tem grande desenvolvimento não havia acesso conforme ele diz perguntamos senhores deputados são eleitos não são eleitos nos distritos dos círculos eleitorais defendem os círculos quando vêm para aqui defendem o que? Interesse de grupos Nelson Carvalho eles estão esgotados bem agora passamos para um outro tema que é portanto a economia que tem estado a dominar também a campanha e depois que é um tema tão importante em São Tomé e Príncipe embora tenhamos falado de que sem as reformas não conseguimos de facto atingir determinados níveis económicos mas hoje nós temos a questão da pobreza que tem vindo acentuar-se temos a questão da desigualdade embora tenha sido esforço para evitar essa desigualdade as nossas receitas estão aquém do desejável atual a crise no leste europeu agravou a nossa economia sem descurar a covid-19 e depois também agora a questão da dengue o paludismo etc eu perguntava quais são as perspectivas vossas para superar o atual estado da nossa economia é uma resposta a pergunta está aberta e também a resposta quem começa ok se me permitir nós temos um país com uma economia extremamente frágil não é novidade uma economia insular de pequenos países portanto de uma situação de quase monocultura monosportação isto não é novidade agora mas o que importa é que essa é a realidade que ninguém eu diria é a realidade que existe e é a partir dessa realidade que se tem que construir tudo eu digo por exemplo agora é verdade que há dengue é verdade que há pandemia é verdade que há guerra na Ucrânia tudo isso e que tudo isto tem um impacto sobre o nosso país é uma realidade mas a verdade é que nós não podemos assistir a realidade a cair sobre nós e não fazer nada por exemplo o litro de óleo vamos supor que tenha chegado tenha saído de 35 para 80 na alfândega se o Estado cobrava 10% de impostos quando era 35 quer dizer que o Estado apenas recebia 3 dobras e meia quando passa para 80 se o Estado cobra mesmo 10 o Estado vai receber 8 eu pergunto por que o Estado não abdica dos 5 porque nem sequer estava no seu orçamento porque não podia prever por que o Estado não abdica de 5 para que o povo possa comprar esse óleo caro mas não tão caro assim como todas as economias fizeram em Portugal que é o país que nós mais seguimos o governo mexeu no instrumento ferramenta impostos para atenuar porque não depende de Portugal como não depende de nós e eu digo que o nosso governo assistiu serena e impávidamente a todo esse choque é verdade que há esse programa família que atenua mas atenua algumas famílias fora esse programa família nós não vimos medidas de natureza fiscal medidas da natureza doaneira da assistência de crédito e de 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 lação de prazo de pagamento de impostos essas ferramentas todas é a crítica que fazemos que a pandemia ok que a guerra na Ucrânia tem um impacto indiscutível mas é esse aspecto isso é a atualidade agora para o futuro nós todos sabemos é preciso políticas e as políticas no nosso país há coisas que são evidentes e temos que fazer as coisas que são evidentes o que é que é evidente já está ultrapassado evidente deixa-me só dizer as evidentes e eu termino se eu tiver oportunidade de falar aí temos o turismo temos o mar temos a agricultura são três coisas evidentes sobre as quais temos que trabalhar exato obrigado o presidente do MLSTP PST muito muito obrigado ainda bem que hoje toda a gente reconhece que o impacto primeiro que a pandemia de facto foi uma realidade existiu há muitos partidos que negavam inclusivamente a existência da própria doença portanto e o seu impacto hoje felizmente estamos todos de acordo relativamente a isso este governo adotou várias medidas ao nível fiscal ao nível bancário ao nível aduaneiro até porque os produtos de primeira necessidade praticamente não se cobra quase nada ao nível das alfândegas e toda a gente sabe relativamente ao exemplo que dá sobre sobre o óleo não tendo controlo sobre os produtos importados nós em negociação com a AgriPalma o óleo hoje o óleo de Palma é vendido a 35 mil dobras no máximo dobras 35 dobras 35 dobras 35 dobras no máximo nós temos que pedir a DRCAI que faça portanto o seu trabalho de fiscalização mas há outras medidas que foram adotadas ao nível ao nível social de forma a mitigar o impacto da doença e não é só o programa das 16 mil famílias que o ADI diz que é seu programa talvez desde 2018 já estavam a prever que caveria a Covid-19 portanto nós nós adotamos aumentamos a pensão mínima nós aumentamos o salário mínimo também portanto para de 1.100 para 2.500 dobras portanto entre outras várias medidas que fomos adotando mas vamos ver o futuro porque como disse não vale a pena não é perdermos muito tempo com o passado estamos constantemente a ver para o retrovisor é melhor começarmos a ver para o visor a ver para o vidro de frente e vermos o futuro e este governo portanto já portanto preparou para o próximo digamos a próxima legislatura precisamente o primeiro eixo é o eixo econômico relativamente aos projetos estratégicos os projetos estruturantes sem os quais este país não vai dar passo nenhum o primeiro exemplo é o projeto de construção do porto de águas profundas um projeto que o governo anterior praticamente não tocou e neste momento este projeto está praticamente bastante avançado estamos só à espera do visto do tribunal de contas um país arquipelágico uma prisão natural como é o caso do nosso país por mais maravilhoso que seja sem um porto sem um porto um porto vai poder desenvolver mas também o projeto do aeroporto naturalmente que já vinha de trás mas o importante é concretizar os 580 metros portanto do aeroporto para que ele se mudasse não percebi são os metados dois minutos não percebi não percebi não percebi referia a questão dos dois minutos portanto é isso dos dois minutos estamos a falar do projeto não tenho mais eu vou pedir depois dois segundos mas depois temos o projeto da marginal entre outros esses projetos vão permitir alavancar e sobretudo criar emprego crescimento econômico entre outros mas pronto eu pedirei os 50 segundos deste lado sim 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 ok quer dizer sem querer ser moderador mas eu acho que os dois não responderam a pergunta que fizeste levaram a pergunta para levaram a questão para um outro campo porque se eu percebo bem a sua pergunta qual é qual é portanto a proposta que tem para que possamos sair da atual situação da atual situação eu acho exatamente pois era isto não eu acho falou-se da receita da economia da situação porque tudo que falaram são situações são situações que nós sabemos são situações agora eu acho que devíamos centrar-nos mais nas propostas concretas para sair do centro eu perguntei que propostas têm e deviam portanto já que eu sou no uso da palavra eu acho que para nós começarmos a ter receita para o país precisamos primeiramente do Estado deixar de ser o maior empreendedor empregador e para isso temos que saber também atrair investimento exterior porque sem isso eu acho que o país precisa produzir o país precisa produzir apostarmos mais apostarmos mais naquilo que é nosso sem esquecer a cooperação exterior para podermos resolver isso porque não estamos sem isso acho que a Elsa estava antes eu não quero ser praticar ser sarcástica não quero ser mas estamos a falar de economia e um dos pilares da economia de Santo Meio Príncipe é o turismo estamos a destruir completamente o nosso litoral à vista de todos pensam que os turistas vão pagar um pouco mais de 700 euros para o bilhete de avião para pôr toalha em cima das pedras autores políticos algumas empresas contribuem para essa destruição e ao mesmo tempo estamos a falar de desenvolver turismo senhores temos que saber exatamente o que é que nós queremos parece-me uma forma de esquizofrenia que tipo de economia queremos o que é que nós queremos em termos de economia liberal estamos numa confusão peço desculpa se estou ignorante nestas questões é o sentimento que a maioria tem o que é que nós queremos estamos a falar o Estado deve deixar de ser o maior empregador ok mas abre-se investimentos diretos externos que não haja homem de Estado quando o investidor chega em Santo Maio Príncipe estão todos ali em cima da pessoa e cada um quer a sua parte o investidor gasta dinheiro e acaba por isso embora epa não sei temos que ser de tac o tac temos que saber o que é que nós queremos então há essa dualidade essa forma de esquizofrenia o turismo é um dos nossos pilares para a economia sim ou não olhem o Estado da nossa cidade minha gente todos aqui já viajaram pelo menos uma vez nem sequer temos uma praça bonita gente não tem nem sequer uma joalheria se os senhores aqui quiserem pedir em casamento a sua noiva para casar gente não tem uma loja para comprar um anel de noivado minha gente os jovens não tem um café um clube 21 horas 22 horas na praça aquilo está uma feice e todos aqui viajam começam a cidade bonita veem a palestra bonita faz fotografia põe nas redes sociais e nós estamos aqui numa coisa que a gente chama cidade e praça feia estamos a falar de desenvolver economia e turismo Abelio por favor depois o Levi falar de economia eu acho que o foco principal devem ser as pessoas o ser humano os jovens a situação de uma forma geral é muito má para a população e que tem me levado na campanha a dizer aos jovens viagem saiam daqui vão aventurar porque eu fui imigrante a Elsa foi muitos de nós já fomos e sabemos e sabemos que saindo daqui pode-se criar riqueza lá fora trazer para São Tomé dar emprego aos outros só pelo fato de construir uma casa aqui vamos dar emprego ao pedreiro a carpinteiro comprar um emprego na loja estamos a ajudar o país turismo alavanca para o desenvolvimento de São Tomé chega muitos chegam muitos turistas as nossas palaiês as nossas mães e irmãs que vendem búzio doce de coco açucarinho vão ter vida fácil os nossos irmãos que fazem artesanato os vianteiros os nossos agricultores que na gravana o tomate deixa até três dobras o quilo terão dias melhores o foco fundamental aí são as pessoas o que fazer desses jovens todos que não têm esperança de vida o estado deve criar condições e ter a coragem de ajudar os jovens a emigrar nós movimento para o progresso partido novo achamos até que deve-se criar um um gabinete para auxiliar nesse aspecto formação só para dizer que uma formação profissional para os jovens quando tiverem que sair possam sair já com alguma qualificação e ter a vida facilitada antes está o Levi não sim sim passamos então ao Tomás de ver o que diz se quisermos se quisermos pensar a economia temos que pensar naqueles sectores que são portadores e nós temos alguns que estão identificados já falaram do turismo temos a agricultura porque ultimamente nos mercados mais sofisticados do mundo em Paris nós temos o gourmet da economia temos considerado os melhores cacaos do mundo temos uma pimenta que supera a qualidade de maiores outros países temos um olho de palma que se exporta embora por questões de ordem ambiental nós tenhamos que ver isso com alguma precaução nós temos a economia do mar nós temos sectores que são sectores com um potencial de produzir riqueza precisa saber valorizar essas riquezas por isso é que as políticas públicas são importantes mas para fazer essas políticas públicas nós temos é que ter competência e nós não gostamos de competência esse é que é o nosso problema nós temos um terror à competência ao mérito à excelência nós habituamos ao conforto da mediocridade há muito tempo nós gostamos do conforto da mediocridade eu reconheço isso e nós todos temos um bocado disso e quando nós pensamos excelência nós pensamos porque as pessoas dizem não porque o nosso país disse o meu o representante do ADE que é o meu primo a francês nós temos uma microeconomia sechel também é uma microeconomia se nós compararmos o nosso indicador com o de sechel sechel foi um produtor de cana-de-açúcar como nós tínhamos cacau eles tinham cana-de-açúcar mas fez transformar sechel são as pessoas é a competência é a educação é a formação e é a governação de qualidade Singapura era um país onde os porcos faziam tudo na cidade o que é que fez foi competência determinação e o objetivo nós temos que ter um plano curto médio e longo agora para o momento atual nós precisamos de um plano de emergência para a recuperação do Covid-19 não há hipótese portanto esse plano tem que olhar para as famílias porque o rendimento das famílias vai baixar a crise vai aumentar e tem que olhar para as empresas fundamentalmente as pequenas e médias empresas nós temos que procurar recursos para apoiar esse através de donativos através de créditos concessionários mas temos que ter esse plano depois pensar a seguir num plano a curto médio e longo prazo e aqui eu estou de acordo que sobre esse plano o essencial desse plano seja objeto de um consenso nacional portanto dizemos olha vamos esse é o caminho certo e depois os partidos que são mais à esquerda mais à direita declinarão esse plano em projetos ou programas mais ou menos alinhados à sua forma Nelson Carvalho bom já fui ultrapassado mas qualquer das formas vou dar uma minha contribuição primeiro nós falamos aqui da despesa nós temos muita despesa em Santo Meio Príncipe a nível do bloco do Estado pode fazer uma contenção da despesa também do Estado diminuiu a resgalia dos políticos dos dirigentes nós temos empresas públicas do Estado que o salário que pagam naquelas empresas se fosse a empresa dos pais desses senhores não concordaria pagar esse salário as regalias dos políticos em Santo Meio Príncipe nós vamos fazer a conta sobre o número dos ministérios que nós temos vamos olhar só quantos um ministério tem ministro segurança secretária detrás do gabinete secretária de limpeza somando esses ministérios e tudo para me encontrar nós temos um exemplo agora na nossa república na presidência nós temos 16 assessores lá não tem cacau não tem café não tem nada portanto agora por isso quando nós falamos aqui da questão de reforma toda essa coisa isso vem buscar essa questão também da economia tudo está na base disso enquanto não fizermos aquilo nós podemos fazer lutar e fazer tudo vamos bater sempre no meu ponto vamos bater sempre na questão da reforma a economia a certificação dos nossos produtos se nós queremos agora mandar aqui por exemplo a banana para nós exportar nossa banana não conseguimos exportar ela vai aqui de uma forma escondida mas uma forma oficial não vai nós não temos uma área específica de produção olha a agricultura que nós temos nós temos uma agricultura nós temos uma associação sim senhor e que os ex-ministros que são donos dessas ações se cabe se café e companhia limitada portanto aí é que está o problema e essas associações é que vivem bem portanto é mais uma razão reforma portanto tudo que nós podemos falar aqui vamos buscar sempre aquela palavra que nós estamos a lutar sempre e que Levi sempre como disse que sempre falamos na Assembleia reforma então vamos tentar um dia fazer a reforma e não reforma daquilo que cada um pensa cada um quer não nós todos sentamos vamos analisar cada um das suas ideias discutir os dois minutos Lavina Zeré Obrigado o movimento basta no seu manifesto eleitoral no seu programa eleitoral no eixo econômico tem como como base para mudarmos de paradigma ter o turismo como a base da economia há uns anos atrás nós falávamos sempre a base da economia Santo Meio Príncipe é cacau e café a base da economia Santo Meio Príncipe quando a gente viaja pergunta qual é a base da economia é cacau e café eu acho que hoje está mais do que provado de que o turismo deve ser considerado a base da nossa economia e sentimos isso verificamos isso o governo sabe disso com a pandemia como é que a paralisação do setor turístico criou tantos problemas à economia nacional porque isso envolve é transversal envolve tantos outros setores que vivem do turismo logo eu sou dessa opinião mas não podemos deixar esquecer a agricultura só que essa agricultura não pode ser uma agricultura como nós como nós tínhamos porque nós não temos não temos nem espaço terra suficiente para competir com os outros produtores de cacau de café e de outros produtos que nós temos logo a nossa agricultura deve ser transformada numa agricultura gourmet uma agricultura de transformação transformar os nossos produtos agrícolas para ter um valor acrescentado com marca e nome de Santo Meio Príncipe e associado ao turismo isto é transformar Santo Meio Príncipe de facto num destino turístico é verdade que há um conjunto de coisas como disse aqui a panelista da nossa cidade como está o preço do bilhete do avião tudo isto mas são reformas tem que se ter mas pegar a agroindústria pequenas transformações de produtos agrícolas como já existe e encontrar mecanismo para financiar essas pequenas empresas para dar emprego também aos jovens em partes o governo tem feito um pouco mas tem que encontrar mais financiamento para fomentar mais essas pequenas empresas de transformação para dar resposta ao setor turístico este é o nosso programa ter com base da economia o turismo turismo sustentável Adalberto Catano sim obrigado aqui nós enquanto movimento cidadão independente e o PUN nós entendemos de que os temas estão interligados e falar aqui de economia podemos singir um dos fatores que ainda não podemos descortinar dela praticamente agricultura para a agricultura aqui nós temos é que agregar valores à nossa produção e partindo também do como dizia anteriormente um banco agrícola onde é capaz de financiar os agricultores para permitir que ele possa então produzir e consequentemente garante quando nós abordamos o emprego local e com base nisso transformando agrega o valor e obviamente faz com que o país então terá mais receita o outro aspecto que temos aqui que é a infraestrutura verso turismo é requalificar as infraestruturas rurais por exemplo as antigas casas de patrão os antigos hospitais as antigas o jardim botânico tudo isso aí para permitir o que? de que ela possa ser realmente requalificada convertida em centro turístico para que façamos a semelhança do que aconteceu com o Sundi e isso vai dar um turismo de qualidade devido e com base também temos também que levar para que o turismo tenha qualidade mesmo com a agricultura a formação formando acreditamos que formando os nossos jovens eles estarão em condições de produzir em melhores condições para permitir assim que possa também dar mais ao país e consequentemente melhorar a condição da vida lá em Nairossas esses eixos aqui que falamos acerca desses aspectos o outro aspecto também que é a produção de energia local fazendo recordar se os portugueses colonos perceberam que era necessário uma mini hídrica em Agostineto uma mini hídrica em Monte Café e Diogo Vaz quer dizer que perceberam a qualidade de produção local para satisfazer um dos handicaps que é a energia em Santo Men e com isso fazia também com que o governo reduzisse o custo de compra de combustível e reduzisse consequentemente também a engagração de divisas para a compra de combustível que obviamente o governo tem passado muito trabalho com esse exercício Afonso Farala por favor de facto estes dois minutos constam que é um problema exatamente isto assenta-se em duas vertentes uma vertente que não se pode negar é que isto está de rastro o poder de compra o nível de vida das pessoas caiu então seja qual for o governo e o nosso é que se recupere que se melhore o poder de compra das pessoas as pessoas têm que poder comer têm que poder beber primeiro lugar depois Porto o Porto eu tenho um documento do Porto que São Tomé precisa inevitavelmente de um Porto de 1915 portanto Porto não é novidade que precisa mas desde 1915 até hoje não se fez portanto precisa-se é de dar comida às pessoas as pessoas têm de comer um dois agricultura eu também sou um defensor da agricultura gourmet e tudo mais mas a agricultura não nos dará receitas suficientes para nós construirmos as escolas que precisamos as infraestruturas portuárias que precisamos tudo isso não nos dá portanto mas pode ser um apelativo para o turismo pode ser um apelativo muito importante um fator da atração essa coisa de agricultura comer porque não temos superfície não temos competitividade não temos nada disso embora a nossa agricultura fundamentalmente tem que nos dar primeiro comida para comer depois em seguida esse gourmet terceiro são os projetos que vão para o crescimento o porto o aeroporto sim mas uma coisa fundamental nessa economia é a formação de pessoas porque temos que fazer essa transição para serviços serviços de valor acrescentado que nos permita arrecadar fundos obviamente que a cooperação obviamente que a justiça que aqui nós falamos para podermos atrair investimentos estrangeiros porque sem investimentos estrangeiros nós não resolvemos esse problema das infraestruturas como portuárias como aeroportuárias e outras conexas portanto o nosso plano assenta nisso primeiro é tentar recuperar o país da situação em que se encontra que consiste em dar comida às pessoas que mata a bala não venda o preço que está que o limão não esteja o preço que as pessoas possam mas nós falamos aqui há um aspecto acho que tocou-se aqui na valorização do território do mar que está a ser sub-explorado devido a sua enorme devastidão explorar mas eu ia tocar na questão justamente dos passos que nós estamos a dar para a exploração do petróleo falou-se aqui da economia a economia verde a economia azul a economia digital como referiu o representante do partido Muda Tomás Varacruz não seria também outras vertentes de nós desenvolvermos a nossa economia sobretudo a questão do petróleo que ainda não sei se é a miragem porque já se fez a perforação do bloco 6 determinado portanto o Jaca as análises estão a ser feitas agora das amostras nos laboratórios então portanto esperamos que de facto isso traga uma novidade para São Tomé e Príncipe embora não tenhamos que olhar muito para a questão para a economia petrolífera como sair disto falámos daqui a encontrar formas para desenvolver portanto o nosso país não dependermos exclusivamente do exterior sim Tomás sim sim quer irá não não pois está aqui na dupla qualidade tinha perdido algum tempo muito obrigado de facto antes de entrarmos na economia do petróleo de facto é uma página que se vai virar mas portanto salientar aqui alguns aspectos que foram aqui portanto focados portanto a situação está difícil no mundo de forma geral a pobreza aumentou no mundo portanto e tem impacto em São Tomé e Príncipe a situação está difícil para toda a gente mas o país não está de rastros já esteve muito pior quando este governo entrou o arroz estava a 50 dobras toda a gente se lembra o país estava apagado e eu não quero atardar-me muito sobre o passado nós temos que dar o salto da transformação da agregação de valores e este governo nesta legislatura portanto foi fazendo isto e hoje nós temos por exemplo a fábrica a fábrica Secab já produzimos o chocolate portanto no nosso país portanto este é o caminho de transformação da agricultura portanto mas também tocando em outros aspectos já fui aqui enfatizado mas eu volto a tocar o fator humano o capital humano é fundamental as escolas e eu também não concordo muito com quando o doutor Catamba fala desta dicotomia roça cidades e vilas e tudo isso nós a escola normalmente é o melhor elevador social e nós temos escolas jardins creches em todo o país em todos os jangas jangas e fucas de Santo Mé e Príncipe portanto em Santo Mé nós temos Monte Café tem um grande uma grande escola secundária logo ao pé há a escola secundária Manuela Margarido temos jardins portanto um bocado por todo o lado portanto só para dar este exemplo e isto permite portanto a população portanto rural dar também o salto nós temos muitas muitas vilas ou quase cidades ruralizadas também portanto querendo falar da questão da nossa transição mas enfim nós precisamos para atrair o investimento querendo falar da direto estrangeiro precisamos de criar condições infraestruturais também portanto em Santo Mé a todos os níveis a todos os níveis mas em relação naturalmente ao portanto temos que ver o país de forma sistémica portanto economia até porque existe um ministério da 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 do plano de finanças e economia azul para de facto integrarmos também a dimensão mar porque durante vários anos ou vários séculos tivemos um desenvolvimento de costas viradas para o mar hoje a perfuração do petróleo é uma esperança naturalmente a semelhança do que aconteceu na Guiné Equatorial e em outros países mas este petróleo espero que venha para podermos investir de facto na agricultura nos serviços e noutros para podermos de facto alavancar o país mas como se diz o petróleo pode ser paraíso e pode ser também infeliz é preciso cuidado eu volto a insistir que a nossa economia tem que ser baseada naquilo que é factual o petróleo é uma hipótese e contar com aquilo que é hipotético é sempre muito complicado portanto uma perfuração só dá resultado quando os estudos foram feitos e a quantidade comercial foram encontradas isso leva muito tempo mas algo que se diz aqui que é extremamente importante nós temos que portanto deixar ao Estado o seu papel regulador que é fundamental e que o Estado até agora não tem cumprido de forma muito eficiente e deixar que o sector privado nos ajude a desenvolver a economia mas para isso algumas reformas são fundamentais primeiro nós temos que ter um país que seja completamente livre da corrupção a corrupção que tornou-se uma coisa rotineira aqui nesse país pequena maior menor as pessoas são acusadas de mil e um crimes e nunca há um responsável vem um governo diz você é responsável vem outro você é responsável e ninguém diz nada e depois fica todo mundo manchado você passa na rua se você tem uma gravata lá vem alguém que diz você é ladrão você é gatuno porque eles todos são ladrões e choca portanto nós temos que ter a coragem um dia e fazer essa reforma da justiça profunda e como somos todos primos eu volto aqui a repetir esqueçamos a questão da soberania porque em matéria de soberania nós não temos nada as nossas forças armadas dependem do exterior a nossa saúde depende do exterior o nosso transporte aéreo depende do exterior as nossas finanças dependem do exterior o nosso investimento público depende do exterior se nós precisamos da cooperação para todos estes sectores precisamos da cooperação também na área da justiça nós sabemos pelo facto de sermos todos primos e a forma como os nossos juízes e magistrados são escolhidos nunca se vai fazer justiça nesse país tragarmos juízes e magistrados de fora durante algum tempo para cooperar não digo que eles têm que ter responsabilidade então aí sim é que temos que fazer tabarras começar de zero e buscar toda a gente que abusou dos recursos públicos mais do que isso se nós não pudermos porque aqui nós temos a teoria de que ah se eu digo que fulano se é suspeito ele desprova sabendo que é muito difícil provar nós temos que fazer o contrário muitas pessoas como é que você adquiriu esse bem prova você é que tem que adquirir se alguém é suspeito fundamentalmente a textos que governaram que exibem sinais de riqueza que são supostamente superiores à sua capacidade financeira ele tem a obrigação de mostrar ao público como é que ele obteve esses recursos se ele não tem nenhum problema isso não custa nada e isso é uma reforma que nós temos que fazer portanto se não acabarmos com essa questão da corrupção não há investimento privado não, não, não não, não não, não não, não está está o Gumbelay Lima antes ouvindo todos nós aqui a falar da economia e depois partindo agora para a área do petróleo é triste prometer a nossa população uma coisa que é hipotética sabemos nós que ainda não está na mão porque que já vai dizer e depois o povo não está mentalizadamente para isso vamos esquecer o petróleo um pouco virar para a área agrícola mas só que eu faço um reparo eu acho que nosso governante quando sai à rua vê a multidão ver as áreas na outra hora como é que era e hoje a área que nós temos área para cultivo será que temos área para cultivar agora? quase a maioria até era agora é para já construir as nossas habitações não há uma política fundiária completamente para fazer para criar a área de urbanização tomaram a área que ainda não construíram eu conheci de Cruz para Agosti Neto era toda área de cacau um monte de café já está nesse para pegar com Pedro Mateus quem dá-se a falar disso? ninguém e hoje? quero falar o que? agricultura? vai crescer país? não vamos passar fome daqui a mais 50 mil anos vai ver o que vai acontecer 50 mil anos? isso é muito? daí a 50 mil anos vai ver o que vai acontecer mas estás a falar em 50 anos? olha há 50 anos ok há 50 anos daqui a 50 ou daqui a 30 anos vamos ver o que vai acontecer com a nossa agricultura o que vai dar? vai ter mais o que? mais custo de vida a exportação vai carretar vai aumentar a custo e depois financeiramente sabemos que a maioria da população é do cultivo que vai buscar sustento eu acho que aqui vamos pensar neste rato por favor Catambo Catambo Adalberto Catambo sim obrigado primeiro aqui como dizia o líder do MLSTP não basta construir escola porque o fruto de escola que é muito bom e tem causado outros problemas hoje se vamos falta é dar oportunidades a gente de roça hoje vamos hoje já não existe reduziu-se muito as bolsas e o que existe é vagas e a bolsa ficou para os governantes e seus filhos quando vamos aqui já se observa menina de 12º ano a vender milho porque não teve oportunidade sequer de entrar na universidade no país este é um facto que estamos a viver dia a dia nas nossas roças é bom que temos conhecimento desses aspectos em casos desse gênero falar de petróleo eu considero que Santo Mê já teve petróleo e abundância quando diz cacau é ouro é diamante e a nossa prata também devemos perdermos a perspectiva de falhas de sucessivos governos de convertê-lo realmente em riqueza e a consequência nós tivemos todas essas empresas que faliram uma atrás da outra com o petróleo poderá suceder o mesmo e poderá causar outros problemas e tendo em conta de todos esses focos de tensão aqui que diretamente ou indiretamente cada um de nós tratamos de vislumbrar é verdade e é importante que o país efetivamente comece a produzir e os governantes só são governantes para resolver o problema do povo se não não vai exercer essa função de nada serve o Estado se ela não garante a coesão nacional que ela não permita que cada um no seu rincão possa ter saúde possa ter água possa ter habitação obrigado é só direito de resposta para clarificar determinadas coisas porque depois isso já está a tornar refrão de que o governo só dá vagas sabe que o senhor estudou com vagas também mas que portanto que nós custeou que se custeou naquela altura dos 200 de Cuba portanto não é vaga portanto o governo custeou portanto vamos desmistificar esse problema de que o governo só dá vagas durante os dois anos da pandemia praticamente nenhum país deu bolsas muito poucos com exceção de Marrocos mas as bolsas de Marrocos aumentaram para 100 bolsas agora o que os governos têm feito tendo em conta as dificuldades nós pedimos a compartilhação das famílias no sentido de custearem os bilhetes de passagem é isso que temos que repor a verdade os bilhetes de passagem é que são custeados inclusivamente até para até para a China já aconteceu no passado portanto é isto as bolsas profissionais mais de 400 bolsas ninguém está portanto pergunta aos pais mesmo aqueles que que apelida de roças o povo pequeno a gente ouve tanta coisa nesse país não se portanto não não portanto os próprios as próprias escolas as próprias escolas portanto as próprias escolas é que custiam essas 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 bolsas portanto as bolsas profissionais não se paga pode perguntar informe-se melhor exato Elsa Garrido muito bem a economia seria um método daquilo que eu compreendo para arrecadar algum fundo para os cofres do Estado e para que o Estado possa custear as suas despesas correntes sem ser completamente dependente de terceiros é muito triste notar que estamos a deixar de lado a questão ambiental as mudanças climáticas Santo Meio Príncipe não faz parte dos Estados poluidores existe convenção internacional que tem uma convenção que diz o poluidor pagador em que Estado está esses acordos está aí mais um ponto que pode ajudar a economia santo-mense nós temos espécies endêmicas em Santo Meio e Príncipe quais são as espécies descobertas no nosso país que foram patenteadas e dados o nome de Santo Meio e Príncipe isto também é uma forma de arrecadar algum fundo para os cofres de Estado e ninguém dá importância sobre essas questões só a compra do carbono vale milhões e milhões de dólares e ninguém quer falar sobre isso a questão ambiental ainda faz parte do Ministério da Infraestrutura e Obras Públicas a nível internacional são milhões e milhões de dólares se sentarmos seriamente vão compreender que é a questão de compra do carbono porque isto é com certeza nós não somos um Estado poluidor e os Estados que poluem devem dar aos países como Santo Meio e Príncipe alguma indemnização e ninguém quer saber ninguém está a falar sobre isto especialistas vêm para Santo Meio estudar as nossas espécies não temos capacidade de saber quem descobriu descobriu aonde o que é que o Estado pode patentear em nosso nome para nós recebermos algum dinheiro eu tinha pouca esperança que com a Covid-19 para alguns foi um trauma mas para algumas pessoas como era uma oportunidade de Santo Meio e Príncipe aproveitar algumas cooperações de termos um laboratório de pesquisa sobre as nossas espécies temos uma oportunidade de ter um laboratório nada nada portanto vias para arrecadar fundos para o copo de Estado existe temos é que olhar para os valores que nós temos quanto ao petróleo ok descobre seus petróleos passe a pesquisar o petróleo mas que Santo Meio e Príncipe não vamos cruzar os braços fechar os olhos não fazer mais nada à espera do petróleo o dinheiro do petróleo quando sair ou se sair vai nos servir para nos proteger o nosso país já não faz mil e um quilômetros quadrados minha gente quase metade da nossa população vive na zona litoral a beira mar e de casa de madeira minha gente uma onda de um metro dois metros vale essa população toda que diabos seja surdo temos que pensar nisso absolutamente e é urgente e isto não é utopia isto não é um sonho tem países que já estão com o litoral completamente reduzido fala-se de vamos requalificar a marginal minha gente temos a erosão costeira se estão a requalificar a marginal alarga-se de pelo menos 500 metros faça uma diga reforça-se obrigada obrigada alguns ultrapassam o senhor Monsimino não diz nada Elsa ultrapassa dois segundos e já não, não, não é para ali mas antes está o está o Miguel Gomes depois deixa-me só Miguel Gomes depois vamos a eu estive aqui a pensar e é verdade os problemas todos nós conhecemos todos nós conhecemos os problemas os estudos já foram feitos então o que que falta o que que falta o que que falta o que que falta é isso eu acho que estamos aqui cada um a dar sua ideia suas propostas suas coisas mas precisamos mais uma vez sentarmos definirmos o que que é melhor o que é prioritário para o Santo Mãe Príncipe porque se não vamos debater de Deus cada um vem aqui defender as suas depois apresentar programas ou propostas dos seus partidos políticos mas pensar Santo Mãe Príncipe levanta-se a questão será que depois de 25 de setembro seja quem vence as eleições vamos todos sentar para refletir o país é essa verdadeira questão porque refletir e propor solução porque palavras bonitas como eu costumo dizer todos nós temos precisamos passar agora de palavras a ação precisamos conscientizar-nos disso porque eu francamente estava aqui a pensar eu vim para ouvir certas coisas eu vim para um debate para ouvir certas coisas sim pode ter que ser mas precisamos pensar Santo Mãe Príncipe o petróleo é importante o petróleo o petróleo é importante é importante sim mas é a única solução única via para Santo Mãe Príncipe claro que não o petróleo pode ser como dizer como já se foi dito aqui pode ser uma oportunidade e pode ser também uma desgraça para Santo Mãe Príncipe a doutora Elsa falou há pouco tempo de questões ambientais que poderão ser também muito problemático para Santo Mãe Príncipe temos outras vias temos paremos pensemos analisemos porque do jeito que está não vamos ao lado nenhum exato Nelson Carvalho Obrigado ouviu atentamente o presidente do MDFM e cortou-me quase todo o raciocínio mas de qualquer forma eu vou dar alguns pontos relativamente a essa questão é verdade que nós petróleo temos sim muito petróleo em 2000 petróleo ia sair em dois anos nós passamos já estamos em 2022 e foi a proposta do presidente Fradique que em dois anos já tinha petróleo e hoje ainda não temos mas é uma questão que nós estamos aqui a falar e Elsa tocou nisso que nós já não temos mil e um quilômetro a nossa zona de expansão turística ela não está sendo protegida nem conservada está totalmente danificada isto não é deste governo sucessivos governos isso é uma coisa que já vi há muitos anos falou-se aqui como falei economia falou-se da agricultura nós não temos como disse aqui não temos uma área reservada para determinada espécie de planta seja que for para produzir nós não temos uma zona industrial não temos zona industrial dou um exemplo eu tenho a fábrica de valudo perto da minha casa e estou a sofrer inclusive fui lá falar com eles porque quando eles fazem aquele fundo toda aquela resina cai em portanto há muita coisa como disse o o presidente do MDF e a Garnice todos nós sabemos realmente a solução eu pergunto será que o limão está caro em Santo Mé porque a economia baixou não nós não temos limão quase em Santo Mé não temos mas nós temos terras agora esse não é um problema só de um governo e a única coisa que eu realmente vejo nesse país é que nós estamos sempre a culpabilizar aquele governo nós não assumimos nossa contraparte eu estou à vontade de falar de todos os governos mas aqueles já governaram sabem mais do que eu e tem que vir nos dizer aqui qual é a solução pela experiência que tem porque nós estamos a fazer uma eleição agora é uma eleição milionária de alguns partidos políticos onde é que esse dinheiro tem aparecido nós temos um palco aqui à frente de alguma coisa um palco milionário milionário só o t-shirt que nós encontramos na rua de cada partido político é muito dinheiro onde é que esse dinheiro aparece isto é que é o problema que nós temos que perguntar nesse país a pandemia assim senhor a dengue assim senhor então não há economia então isso não está parecido exato ok vamos estamos já com o tempo esgotar tocou num aspecto que eu ia portanto justamente falar a questão de financiamento dos partidos políticos e também a participação política e cívica dos cidadãos porque a sensação que se tem é que a participação política não se esgota no ato eleitoral portanto é preciso incentivar outras formas de participação do cidadão portanto nas questões políticas e também desenha-se um cenário de abstenção tem em conta isto é um fenómeno exclusivo de São Tomé e Prince que se vem acentuando na Europa particularmente que nós tomamos exemplo aliás doutor Varela falou aqui de Portugal que é sempre o nosso exemplo tem vindo a abstenção tem vindo a aumentar e de que forma que os partidos estão a trabalhar para que não tenhamos nessas próximas eleições uma abstenção alta que haja uma maior participação sobretudo do cidadão eleitor nas eleições é uma pergunta a resposta eu acho que tocaste aqui três pontos muito importantes financiamento dos partidos políticos participação política abstenção estão super interligados quando nós olharmos para a realidade atual de Santo Meio Príncipe nestas campanhas encontramos partidos com muito dinheiro e partidos com pouco dinheiro isso constata-se naquilo que a gente se vê no terreno e infelizmente hoje compramos a participação política compramos a participação e as pessoas estão como nós já dissemos aqui pobres mentalmente pobres financeiramente e estão fazem-se daquilo que eu chamei também no meu doutoramento da campanha um chiclar do povo o momento de nós aproveitarmos e para nós termos alguma coisa portanto constatamos a sociologia política a gente faz isso vê-se que qualquer lugar hoje criamos uma dependência total qualquer lugar onde passas estão a pedir-te dinheiro vais para a campanha convidas o povo o povo vem e não vem porque querem ouvir um projeto político porque querem ouvir um projeto partidário mas vêm para ter algum dinheiro e não há um controle do dinheiro que entra que sai nós sabemos também que agora o tribunal constitucional pede a prestação de conta mas também sabemos sejamos sejamos realistas às vezes até aquela conta que nós prestamos não é verdadeira porque também se o Estado não dá se o governo não dá como é que o governo vai pedir vai pedir conta então a participação política está no meu entender está muito muito aquém do que desejamos porque assistimos uma participação de dependência não uma participação do cidadão consciente que pede prestação de conta que pede que os partidos políticos que estão em conta mas relativamente a essa questão da abstenção qual é a opinião do MDFM UEL eu acho que é o resultado daquilo que se faz na campanha porque se se compra a pessoa diz eu posso ir ou não posso ir não se pode denotar um divórcio entre eleitor cidadão eleitor e os políticos eu acho que não há uma conscientização disso porque nós devemos trabalhar mais na conscientização da importância do cidadão em participar ativamente com ou sem benefícios materiais ou financeiros o que está a comprarmos consciência porque a compra da consciência não se faz só no dia da urna da eleição mas durante todo este tempo e já agora como combater o fenómeno banho isto é uma pergunta para para todos nós estamos a tentar pois não não Tomás por favor aqui falou-se do financiamento da campanha normalmente deve haver um financiamento público não sei se legalmente está instituído ou não pronto não conheço muito bem disso mas e também disse que há partidos que têm muito dinheiro e partidos quase não têm nada nós estamos entre os que não temos nada ou temos muito pouco mas o que incomoda não é um partido ter muito dinheiro o que incomoda é saber a origem desse dinheiro isso é que ninguém sabe o dramático é que ninguém sabe de onde esse dinheiro vem nem como esse dinheiro vem e se esse dinheiro compromete a soberania do nosso Estado é por isso que se diga nós durante muito tempo os partidos não têm dinheiro as pessoas não têm dinheiro e durante a campanha são milhares e milhares e dezenas de milhares para não dizer de milhões de dobras que são despejados na economia e ninguém sabe como de onde esse dinheiro veio como veio como entrou e isso é alguma coisa também que tem que ser explicado quanto à abstenção nós do nosso lado enquanto o partido muda a STP o que temos feito é uma campanha porta a porta de proximidade e uma campanha pedagógica nós pensamos que estamos convencidos que não vai dar resultado agora provavelmente não porque a máquina dos partidos mais estruturados mais bem implantados continua sendo muito superior que nós nós não temos ilusões mas nós estamos a fazer uma coisa que achamos que daqui a algum tempo vai dar resultado é explicar às pessoas como é que a política pode ser enganosa explicar às pessoas que falsas promessas pode ser enganoso porque as pessoas dizem ah não nós vamos instituir com que dinheiro nós somos um país que depende muito da ajuda externa vamos fazer isso vamos fazer aquilo com que dinheiro como e com quem e a prática e a esperança que nós temos tido é que todas essas promessas vão depois por água abaixo o que é que acontece todos nós temos um manifesto e acabaremos por ter um programa um programa de governação mas eu desafiaria um partido político aqui que me dissesse que o resultado da sua governação tem alguma ligação com o seu programa nenhum porque nosso sucesso é aleatório nós dependemos muito do que o exterior nos dá o nosso desenvolvimento acontece ele não está programado nenhum dos partidos que governam esses últimos anos vão dizer que esse era o meu programa ninguém diz que eu vou fazer um porto de águas profunda depois avalia o seu desempenho dizendo não o porto de águas profunda devia ser feito não nós fazíamos uma escola no sul ela estava programada no norte a gente faz uma estrada no oeste ela estava no sul nós pensamos e nós temos sempre submetido o nosso desenvolvimento a um input externo tudo que nós fazíamos é porque nos dão com o devido respeito que eu tenho ao seu primeiro-ministro eu vou lhe dizer quem imaginou a bolsa de família não fomos nós nenhum governo aqui imaginou a bolsa de família nem nenhum programa social porque eu trabalhei nas instituições nas suas unidades e disse como é que se imagina esse programa e como é que se faz esse programa esse programa foi imaginado de fora e foi nos dado nós negociamos a sua implementação e mesmo isso de forma errada no meu entender vão lhe dizer num país não, olha está bem mas de que forma que faria pode ter a segunda ronda 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 mas de que forma que faria porque se diz que foi imposto exatamente de que forma que faria ele foi pensado ele foi iniciado fora não foi uma coisa que nós pensamos ok mas rejeitaria o programa eu não rejeito esse programa mas isto é a ordem mundial e sabe que a ordem mundial é comandada por uma série de programas nós estávamos no objetivo do milênio que contemplava uma série de programas o microfone por favor o microfone o microfone acabou o objetivo do desenvolvimento do milênio apareceu o desenvolvimento sustentável o desenvolvimento sustentável é financiado internacionalmente por um conjunto de instrumentos e nós temos que nos encaixar lá dentro se queremos uma coisa ou encaixamos e temos ou não encaixamos e não temos não, desculpa doutor Afonso Varela agora o desenvolvimento tem que ser endógeno tem que ser dá para dizer que tem que ser desculpa desculpa eu só termino ninguém impõe nada a ninguém nós temos uma há uma grande diferença entre nós o Senegal a Costa de Marfim Gana e Cabo Verde o quadro internacional é o mesmo mas você quando vai para uma negociação você tem que ir preparado não, mas é preciso é preciso comparar é preciso comparar coisas comparáveis mesmo o exemplo do Cabo Verde que se toma Cabo Verde sabe quantos indivíduos ele tem nos Estados Unidos 500 mil e que faz um lobby tem até presidentes de Câmara que faz um lobby internacional muito grande os Cabo Verdeanos são os primeiros negros livres que chegaram aos Estados Unidos desde 1901 e estão nos lobbies vai para a França vai para a Suíça os senegaleses é excusado de dizer eles estão completamente nessas instituições todas eu acredito que eles melhorem mas é uma questão de grau só um bocado mais um bocado menos mas a natureza intrínseca desses projetos toda a gente está na mesma camisa de força agora em termos de grau Cabo Verde pode fazer ligeiramente melhor porque tem essas influências Senegal um bocado melhor porque tem essas influências mas ele tem necessariamente que entrar Senegal um bocado melhor também Ilhas Maurícias também Bahamas também Singapura também todos agora está para fora a questão da Singapura claro está que Singapura é um exemplo do se calhar o único país no mundo que não tem dívida não vamos centrar o debate entre os dois mas não, não, não é também é importante esse confronto é importante esse confronto a França que é mil vezes maior que a Singapura porque Singapura é menor do que nós a França tem constrangimentos do mercado internacional mercado financeiro que a Singapura não tem e entretanto Singapura é dois terços apenas de Santo Meio Príncipe ok não, era só também para reagir relativamente a esta temática e talvez para quebrar este diálogo direto de facto nós temos uma realidade que é própria e que é conhecida que é conhecida por todos portanto o nosso hoje é investimento de capital e toda a gente sabe é público é financiado acima de 95% pelos parceiros portanto nós importamos praticamente tudo exportamos quase nada isso nós sabemos bom este programa família de facto não existe só em Santo Meio Príncipe está em Angola está no Burindi está em outros lugares mas isto é portanto um é consequência do impacto nós negociamos agora que portanto essas coisas há sempre imperativos que vêm de fora é natural eles é que estão a pagar mas nós numa primeira fase era para nove meses nós depois conseguimos alargar o projeto mas antes nós já tínhamos começado com o projeto de de mães carenciadas portanto que é um projeto que já vem de longe eu às vezes algumas pessoas alguns partidos chamam assim o paternalismo deste programa de mães carenciadas vem desde o tempo de Maria das Neves desde 2003 Damião desde aquela altura desde aquela altura de mães carenciadas só que era um programa intermitente às vezes o Estado tem sempre dificuldades em honrar regularmente mas este programa de família que é o programa press é muito mais regular não mas eu era só para era só para clarificar bom relativamente a ao MLSDP naturalmente que nós temos feito apelo digamos a participação a cidadania a necessidade de participação as pessoas têm que sair de casa porque se não depois acabam por ter um dirigente que não gostariam portanto por isso e quase mas esse fenómeno da abstenção tem sido quase não é só portanto uma coisa específica a Santo Bem e Príncipe eu acompanhei agora as eleições em Angola é igual a abstenção foi grande em Portugal também portanto agora os partidos políticos têm que trabalhar no sentido de evitar esse divórcio que existe entre o eleitor e a classe política portanto esta portanto e esse trabalho tem sido feito agora em relação aos financiamentos nós estamos a caminhar para o final mas é interessante eu gostaria de mas quer dar alguma opinião relativamente a esta eu tenho que dar a minha opinião e o meu parecer sobre a questão dos financiamentos dos partidos políticos e também porque se nós queremos lutar de facto e realmente contra a corrupção é preciso passar por aqui não podemos fazer o copiacolar de não se sabe onde mas 99 sobre 10 é de Portugal para Santo Bem exigir dos partidos políticos que prestem contas o Estado não subvenciona os partidos políticos e cada presidente de partido é que tem que desarrascar da maneira como pode para financiar a campanha do seu partido político não estamos a falar de lutar contra a corrupção ok onde vão buscar o financiamento para as campanhas legislativas ou presidenciais ninguém sabe ao certo e aqueles que se esforçam de fazer aquela campanha modesta humana e com justificativo adequado é castigado e esmagado eu sou o partido verde é um exemplo disso portanto não podemos continuar nesta espécie de hipocrisia não não é simples é simples nós estamos a falar de luta contra a corrupção o Estado não financia os partidos políticos há uma subvenção há uma subvenção há uma subvenção nas outras paragens os partidos políticos não 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 há também a cultura de cotização os militantes não pagam as cotas não com todo o respeito em outras paragens salvo se eu estou errada os partidos políticos são subvencionados para o momento das campanhas legislativas mas o seu partido recebeu alguma subvenção? eu não estou a falar do Estado de Santo Mense é isto que nós precisamos nós precisamos eu não recebo eu não recebo o partido verde nunca recebeu subvenção nenhuma não temos sede vinda da parte de algum apoio do Estado e cada partido uma vez criado tem que se dizer as caras para sobreviver e ao mesmo tempo o tribunal constitucional agora está na nova lei não é? de que os partidos políticos que não atingirem 0,5% o tribunal constitucional tem o direito de extinguir então fazemos copiar colar da lei daquilo que nos dá jeito isto vai dar muita confusão porque o partido verde existe há 4 anos não estamos a dizer as caras sozinhos a lutarmos sozinhos e o tribunal constitucional terá direito de extinguir o partido verde e não recebemos nada estamos aqui me ar para o final obrigado mas alguém quer não eu vou não eu vou só quero fazer só quero fazer um reparo eu acho que eu não deveria eu não deveria eu não deveria sentar ao lado do Marsemino não só lhe dizer isto não estou a falar a sério e cada vez que eu peço você passa o corredor todo e eu te ressofico olhando para si espera que você me dê a palavra desculpa bem mas quero fazer alguma intervenção agora não deixa avança quando você achar então catame por favor a gente está ali perto eu peço passa por todos mas eu sei que tenhas medo que eu diga alguma coisa não não catame por favor não eu acho importante este exercício porque revela com o desenvolvimento dela revela a capacidade nossa de gestão do tempo a capacidade nossa de justiça do tempo e a capacidade nossa do convívio em coletividade é um bom exercício para todos nós nós enquanto MCI e o PUM quanto a matéria da abstenção nós temos sensibilizado de forma rigorosa aos nossos eleitores para irem à urna votarem em nós dar o cartão vermelho aos 47 anos aos 47 anos de governação a todos aqueles que têm tirado gente de roça oportunidade dos seus filhos poderem continuar os estudos aqueles que têm exigido os filhos de roça e os seus pais que contribua com passagem para que eles possam continuar o seu estudo no exterior quando temos consciência que os seus pais estão em condições de precariedade de miséria temos pedido aos nossos eleitores que sejam determinantes e que votem votem por um Santo Tomé e por isso melhor esse exercício temos feito para combater efetivamente a abstenção nessas eleições é importante saber que os filhos de roça precisam sim de oportunidades é importante estarmos claro que enquanto governante há que se dar oportunidades a eles e que sabemos perfeitamente que os filhos de governantes gozam de uma duas até de três bolsas e passam a vida às vezes a fazer turismo no exterior em vez de estudar porque ele foi avanço para ela por favor não duas questões relativamente a questão relativamente a questão da abstenção relativamente a questão da abstenção eu acho que é uma realidade mas que é uma realidade que é eu acho que é global e tem uma explicação a explicação é simples resulta do divórcio existente entre os administrados e os administradores portanto há uma crise de confiança porque as pessoas estão convencidas que votando ou não votando as coisas não mudam portanto pelo menos na dimensão em que gostariam de votar ao nível do ADI naturalmente estamos convencidos pelas nossas análises que a abstenção será sempre prejudicial razão pela qual nós apelamos não só que votem ao ADI mas que as pessoas vão possam ir votar enquanto o cumprimento de um ato eu diria de soberania de cidadania de um ato eu diria de liberdade do cumprimento de um dever que as pessoas de forma que o resultado possa ser a expressão do colégio eleitoral a última questão que tem a ver com a questão do financiamento é verdade que essa questão do financiamento levanta uma série de problemas bom, primeiro porque está na lei e nunca se deu porque não se tem segundo porque cada um tem que ir à procura dos seus financiamentos aqueles que têm amigos maiores obtenham financiamentos maiores aqueles que têm amigos menores obtenham financiamentos menores mas o problema é sempre como eu digo sempre é um problema apenas de grau porque aqueles que têm financiamento menores também nós gostaríamos de saber de onde é que eles vieram portanto porque também não se sabe aqueles que têm financiamento maiores nós também não sabemos então quer dizer que há um problema que a essência é a mesma varia apenas o grau varia apenas o grau e porque prestação de conta não há só recentemente tivemos uma primeira experiência de escrutínio e de sanção e de penalidade pronto é porque tudo se vai fazendo porque a democracia também é um processo construtivo portanto a democracia que se vive mesmo em países como Portugal como Estados Unidos Estados Unidos era um país democrático desde 1776 mas haviam escravos em França em Suíça a França que é a pátria da liberdade as mulheres só adquiriram direito de voto se calhar aí nos anos 60 50 coisa assim entretanto a revolução francesa é de 1789 portanto a democracia é um processo construtivo nós estamos a fazê-lo agora o que é importante é a sinceridade é a vontade genuína de querer ir melhorando 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 isto é que é preciso exato muito obrigado bem estamos já na reta final deste nosso exercício é verdade que um tempo como este não é suficiente para esgotar não mas eu vou dar a palavra Nelson 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 Carvalho Nelson Carvalho sim Nelson não não estou-lhe dar a palavra não estou-lhe dar a palavra Nelson Nelson não não olha vamos dar a palavra agora a Nelson Nelson por favor passa o microfone ah microfone então pronto ok 15 segundos eu queria só dizer ao o meu colega de painel Varela que eu estaria muito satisfeito que todo mundo prestasse a conta e que aqueles que têm amigos maiores não tivessem compromisso maior isso é que é o meu problema se fossem só amigos não tinha nenhum problema mas às vezes esses amigos são compromissos e esses compromissos às vezes podem trazer muitos problemas esperemos que fiquemos só por amigos obrigado Nelson Nelson Carvalho Nelson Carvalho agora vamos ouvir o Nelson não vou dizer nada especial o que eu vou dizer aqui é só para felicitar o primeiro ministro de vir ao debate que nós já tivemos primeiro ministro que quando é o debate não aparece hoje não gostar do passado não quando o doutor Varela falou eu mantei aqui no meu lugar calado e respeito e respeito não gostar do passado não não estive não 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 doutor Varela doutor Varela quando o doutor quando o doutor Varela quando o doutor Varela falou eu tive aquela amabilidade de lhe escutar quem não consegue escutar também não pode falar pode concluir o seu raciocínio portanto aquilo que eu vim a dizer é a questão da abstenção vai haver abstenção e demais vai porque nós estamos no terreno toda a gente quer o dinheiro inclusive no domingo quem não tiver dinheiro não vai ter voto é o que eles dizem estão à espera do dinheiro no domingo e mesmo os partidos que deram dinheiro na semana passada continuam a dar essa semana ainda até o domingo até o sábado domingo vão ter que dar porque a lembrança da semana passada eles já não lembram mas no domingo ainda vão dar mais dinheiro eu dou só um exemplo ontem foi uma luta houve partido que pagava para não ir para o reporte e houve partido que pagava para ir para o reporte e quando regressaram cada um que veio como usaram camisola foram receber o dinheiro foram queimar t-shirt muita t-shirt ainda foram a queimar t-shirt se quiseram vão ali na esquina vão lá ver muitas t-shirt isso quer dizer o que falou-se do financiamento do partido político o governo não financia diz está na lei e outro diz que está na lei mas não está no orçamento porque não orçamentaram não podem dar é uma democracia segura transparente responsável não nós temos consultores em São Tomé e Brins que vieram para analisar para dizer que a eleição é transparente eu já li já li a princípio já não é transparente se os partidos estão a concluir as eleições já de forma injusta numa situação totalmente desigual porque automaticamente eu estou a dizer sinceramente automaticamente que você vê um palco daquele montado o dinheiro daquele palco deve fazer uma casa aí é que está o problema mas tem que dizer isso é claro aí é que está o problema agora vem me dizer que vai ser uma eleição transparente transparente é quando onde não vai haver e vai haver muita abstenção e aquele que tiver dinheiro vai ganhar as eleições aquele palco é de ferro está cá há muitos anos não, não estou a dizer que o palco é de ferro se é de ferro ou se é de madeira eu não sei porque quando eu falo eu nem citei o nome do doutor Varela mas quando eu falo no palco eu estou a ver aí é que está o problema do doutor Varela bem ok Nelson eu já terminei sim Nelson eu já terminei eu quero agradecer vamos terminar quero agradecer aqui a presença de todos representantes dos partidos políticos concorrem mas vou dar justamente um minuto começamos por aqui agora vamos terminar deste lado começaria justamente por Elsa Garrito Garrito estamos a Santa Bárbara dia novo só tem um minuto pode acalmar só um minuto muito bem obrigadíssima por este momento é sempre enriquecedor debater trocar eu quero dizer ao nosso povo de Santo Meio Príncipe o nosso país precisa principalmente de mudança de mentalidade podemos ter milhões e milhões de dólares a entrar para o país enquanto nós os santomenses não consencializarmos do estado real do nosso país não chegaremos lá quanto ao voto o partido verde está nesta corrida para servir de o que é que aconteceu não é o microfone para que o povo de Santo Meio Príncipe possa ver embora digam que o povo não ouve o programa o povo ouve sim mas o estado em que os diversos partidos políticos aliciaram o povo aproveitam dessa miséria da pobreza e nas campanhas é que vão ali aliciar as pessoas é importante que o povo vote em consciência Adalberto Catam Obrigado aproveito esse instante primeiro para agradecer a todos aqui e cumprimentar uma vez mais a todos pedir a todos os filhos de Roça e todo Santo Mense em geral que no dia 25 não temem e votem no quadradinho número 4 que é votar para o melhor da classe desfavorecida que ao longo dos 47 anos tem sido sacrificado Muito obrigado Muito obrigado Gomleia Lima do partido UDD Bom mais uma vez agradeço 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 a presença de estar aqui presente e apresentar o plano do programa do partido UDD primeiramente o plano não estava no recurso humano mas agora para vos dizer também a pergunta que estava anteriormente era para também dar a ideia de dizer que o partido por não ter financeiramente um grande número de valor de dinheiro estamos a fazer isso porta a porta com o pessoal que temos e também pedir também a população que sai e vai voltar cedo porque não se sabe e está a chegar uma época chuvosa Santo Tomé não foge a regra desta região e que sai aproveita o tempo porque não se sabe se haverá chuva no segundo período exato bom mas contudo o UDD agradece é que todos saem que não se esqueçam votar no nosso quadradinho aqui não faz o apelo a voto ok ao quadradinho pois pode-se dizer que eu gostaria que votasse no meu partido mas que não diga qual é o quadradinho Lévi-Nazaré no movimento do basto obrigado primeiro pedir a população de Santo Meio Príncipe muita calma paz nesses dias que faltam até dia 25 que tudo corra da melhor maneira possível para dignificar a nossa a nossa democracia e o bom nome do nosso país dizer que o movimento basta é um movimento congregador onde estão pessoas oriundas de vários partidos políticos e pessoas que não têm partido político e que o que nós primamos é para a união dos santomenses união de de todas as forças vivas do país para nós encontrarmos um rumo desenvolvimento nacional e pedir aquelas pessoas que ainda não decidiram o seu voto que votem no movimento basta para nós encontrarmos o caminho para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe Exato Afonso Varela do partido ADI Obrigado eu gostaria de terminar como comecei isto é dizer quão importante são as mulheres para o ADI e para Santo Meio Príncipe por isso gostaria que não foi que o 19 de setembro fosse recordado ao longo de todo o ano e que as conquistas da mulher fossem sucedendo na nossa sociedade porque há de facto uma situação de desigualdade eu diria até de uma certa discriminação em segundo lugar eu gostaria de pedir uma vez mais que toda a gente fosse votar e que a abstenção pudesse ser a mínima possível obviamente que eu gostaria que toda essa gente votasse no ADI não só porque está até no primeiro lugar o que facilita ter que ler tudo portanto não tem dificuldade em procurar portanto era o apelo que eu faria mas eu gostaria dissemos que não deve fazer aqui o apelo ao quadradinho eu disse que não é preciso procurar muito só disse isso e eu estou a dizer eu não falei quadradinho vocês é que estão a falar portanto eu gostaria o meu último apelo é no facto para os dirigentes não tanto para o povo se nós olharmos para as nossas eleições o povo nunca criou problema nenhum votou sempre rodeiramente e sempre que houve algum problema foi da classe dirigente é que tiveram problema e depois nós referimos ao povo por isso eu gostaria de pedir a que as pessoas permanecessem calmas e que não incendiassem incendiassem os espíritos no momento em que todas as almas já estão de certa forma exaltadas pelos próprios discursos pelo momento pela euforia das eleições portanto esse é o meu último apelo exato Miguel Gomes do MDFM UELA primeiramente agradecer esse tempo passado juntos foi um exercício para mim muito importante que devia haver mais eu acho que devia haver mais debates mais troca de ideias e porque acredito que isso ajuda a construir o país e depois em segundo lugar dizer que o MDFM UELA hoje apresenta-se renovado um partido com visão um partido com esperança para Santo Maio Príncipe um partido que quer colocar Santo Maio Príncipe em primeiro lugar e dizer que esse espírito Santo Maio Príncipe em primeiro lugar que os cidadãos o povo Santo Mense acredite em nós e que nos dê uma oportunidade Amílio Espírito Santo Partido Novo Movimento para o Progresso Partido Novo é um partido que representa mudança 47 anos entre um sai outro a coisa não muda tem que apostar na mudança não vale a pena nada que nós falamos aqui se não houver uma instituição uma instituição que consiga fiscalizar e controlar todas as outras instituições em Santo Maio Príncipe luta contra a corrupção lembre-se sempre de dez mandamentos de lei de Deus jovens não fiquem à espera de portos de águas profundas que milagres de petróleo apareçam se tiverem uma oportunidade ou criem oportunidade peguem avião e vão experimentar a sorte lá fora foi bom para mim tem sido bom para os londrinos de certeza absoluta que será bom para vocês também muito obrigado Tomás que será mais uma vez como comecei agradecer a todos os presentes apesar de alguma citação acho que tivemos um debate com alguma inovação portanto isso é positivo nós temos feito uma campanha de porta a porta uma campanha de proximidade uma campanha pedagógica e nós pensamos que se não der resultado nesta vai dar na outra porque nós estamos com um discurso de verdade um discurso de honestidade um discurso de transparência um discurso de compromisso um discurso de audácia e vamos pedir aos jovens aos mais velhos às mulheres usem o poder do vosso voto é a única coisa que ainda nos resta nesse país em que para todos tem um valor único só vale um e se vocês quiserem um São Tomé e Príncipe melhor a escolha é votar no Morano Jorge Bonsus presidente do MLSTPP Jorge Bonsus MLSTPP portanto foi gratificante este momento aqui só perdeu quem não vê infelizmente nós temos energia é verdade que é uma energia cara energia térmica de origem fóssil inimiga do ambiente é por isso que o governo tem feito tudo para a transição energética que já começou portanto a nova era a nova página de energia já foi inaugurada e vamos continuar para que tenhamos custos mais baratos para a população para as empresas para o desenvolvimento do país portanto só me resta mesmo pedir que cada um faça o seu papel exercício de uma cidadania plena e responsável naturalmente que apostem na continuidade e na estabilidade de uma cidadania se demonstra que as coisas estão a caminhar para o futuro e melhor portanto da parte do CDSTP quero apelar a todo o povo de Santo Meio Príncipe principalmente os eleitores que vão votar e também deixo um apelo todos aqueles partidos políticos que vão dar o dinheiro recebem o dinheiro deles e votam no CDSTP não existem comer gel e urina votarão muito obrigado muito obrigado Nelson Carvalho e também aqui da minha parte agradecer os telespectadores que tiveram paciência de nos acompanhar ao longo deste tempo sabem numa iniciativa desta não é possível esgotar todos os assuntos que se relacionam com a atividade política em Santo Meio Príncipe foi dado este passo esperemos que hajam mais passos também e faremos já na quarta-feira um debate com os dois partidos concorrentes na região autónoma do país nomeadamente MVDP e o MPP e que naturalmente os telespectadores acompanharão através da Rádio Nacional e também através da televisão santomense e da Rádio Nacional O nosso muito obrigado e obrigado a todos Obrigado Muito obrigado de plantedos Emenda Emenda capital Motive ots Inscreda 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 Amém.